Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores, hoje nós vamos aprender, eu tô até sem fazer a unha, gente, esta peça aqui, ó, essa peça aqui que eu fiz pro meu marido, e o que que acontece? Pra quem não me segue lá no Instagram, se quiser me seguir, tá aí na descrição do vídeo, eu não estava gravando esse tutorial, por quê? Porque ela é na linha preta, eu tô fazendo na linha AMI preta, o tex da AMI, gente, é 516, tá? 250 metros de, 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 que tem aqui no novelo. Por enquanto, eu vou falar com vocês pro tamanho GG, eu estou usando o sétimo novelo, porém, eu não sei se vai ser só isso. Então, nós vamos combinar o seguinte, todo o material, como eu ainda estou na metade da peça, metade não, quase no final, mas ainda falta ainda algumas coisas, eu vou deixar na descrição do vídeo tudo que eu gastei, tá? Pra vocês não ficarem bravos comigo, eu vou usar a agulha número três, ó, e também uma coisa que eu posso mostrar pra vocês, que eu vou usar, é este, é, este zíper aqui, ó, eu vou deixar link aí da Shopee onde eu comprei, é, tem de setenta, setenta e cinco e de oitenta centímetros. No meu caso, eu medi um casaco do meu marido e ele tinha sessenta e poucos centímetros na parte da frente, então, eu falei, eu vou comprar o de setenta, mas hoje eu não sei não, se eu não compraria o de setenta e cinco centímetros, tá? Mas, como chegou pra mim, o de setenta foi o de setenta mesmo. E ele é tratorado, assim, sabe, mais grosso pra gente colocar em casaco. Então, isso aqui eu posso dizer pra vocês que a gente vai usar, porém, as outras coisas, por enquanto, não. Uma fita métrica, claro, pra gente poder medir, tá, com fio aqui, um monte de coisa, pra gente poder medir. Na verdade, gente, eu vou usar pra com vocês, ó, essa linha azul, que eu já tenho até aberta, é a Ame também. Eu vou usar ela no azul pra ir explicando pra vocês. Eu vou fazer uma peça menor, só pra mostrar como vai ser o processo. E vou mostrando a peça maior pra vocês, tá? Vamos combinar assim? Eu não vou fazer um casaco inteiro azul, mas eu vou fazer um pedaço dele e explicar tudo certinho. Não se preocupem que vocês vão fazer a peça, ok? Então, vamos começar. Pra gente começar, eu peguei aqui uma folha e um caderninho que eu tenho aqui, que às vezes eu arranco as folhas dele. Pra gente começar a... Pra eu começar a mostrar pra vocês o que que a gente vai fazer. Nós vamos trabalhar esse casaco em top-down. Pra você que não sabe o que é top-down, você vai trabalhar ele, é... Ou assim, enquadrado, casaco é aberto na frente. Ou você vai trabalhar ele um pouquinho meio retangular. No caso do meu marido, gente, ele tem muito peito e muitas costas. O braço também dele também é forte. Porém, o tronco dele é maior. Então, eu preferi fazer assim, ó. Então, eu vou colocar mais ou menos pra vocês terem uma noção. Vinte por cento, vinte por cento, trinta por cento e trinta por cento do total de correntinhas. Vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? E aí, pra eu chegar nesse tamanho, o que que eu vou fazer? Eu vou medir a circunferência da cabeça da pessoa que eu estou fazendo a peça. Normalmente, eu faço isso o quê? Num top-down que eu vou colocar só um casaco. Não, um casaco não, só uma blusa. Por quê? Porque a gente tem que fazer do tamanho da cabeça, pelo menos, pra passar a cabeça, né? Então, a gente geralmente já faz isso. Então, eu aproveito e faço isso com o casaco também. Não tem problema. Então, eu aproveito e meço. O meu marido, ele tem cinquenta e oito centímetros de circunferência de cabeça. Então, eu vou fazer correntinhas que dê até cinquenta e oito centímetros, ok? Então, o que que nós vamos fazer agora, Ju? Você vai medir a cabeça do marido ou da pessoa que você quer fazer o casaco, esse casaco você pode fazer feminino também. Vai aí, vou tirar esse aqui, vai aí fazer esse nó corrediço, e fazer cinquenta e oito centímetros, cinquenta e seis, cinquenta e cinco. Tem marido que tem sessenta centímetros de cabeça, ou tem uns que tem cinquenta e dois, eu já vi homem com cinquenta e dois centímetros. Então, depende da cabeça aí do marido ou da pessoa que você vai fazer. Então, o que que você vai fazer? Correntinhas. Façam correntinhas aí e depois você volta aqui. Ó, vou fazendo. Ó, vamos supor que aqui eu fiz os meus cinquenta e oito centímetros de correntinhas. Fiz cinquenta e oito centímetros, vou contar as correntinhas que eu tenho. No meu caso, é... Eu fiz cento e quatro correntinhas. Cento e quatro correntinhas, meus amores, a gente consegue dividir por quatro. Então, a gente tem que ter, de correntinhas, a quantidade divisível por quatro, tá? Cento e quatro, cento e oito daria. Então, você fica nessa... Se você tiver com cinquenta e oito centímetros, depende também das correntinhas suas aí. Então, você vai ficar com isso na cabeça. Vai fazer as correntinhas e a quantidade de correntinhas que você tiver, você vai dividir por quatro e ver se dá certo. Dividiu por quatro, deu certo? Tá ótimo. Eu, pro tamanho do meu marido, fiz cento e quatro correntinhas. Pode ser que pra você aí não fique legal. Então, você tem que fazer mais um pouquinho, entendeu? Então, você faz aí a sua quantidade, porque o ponto pode ser diferente. Se você tiver um ponto muito apertado, capaz de dar muito mais correntinhas do que o meu, tá? Então, fica atento a isso. No meu caso, deu cento e quatro correntinhas. Lembra que eu falei? Eu vou fazer aqui de novo. Que a gente não ia fazer um quadrado perfeito. Que a gente ia colocar vinte por cento aqui, vinte por cento aqui, trinta aqui e trinta aqui na frente. Né? Então, o que que eu fiz? Eu dividi por cento e quatro, ou eu posso pegar... É porque eu tô sem calculadora aqui. Deixa eu... Deixa eu ver se esse meu celular que tá do lado aqui... Deixa eu ligar ele. Peraí, gente. Deixa eu ligar ele. Aguenta aí. Peguei a calculadora aqui. O fundo é preto, né, gente? Mas tudo bem. Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu tenho cento e quatro correntinhas. Se eu dividisse por quatro, eu estaria vinte e seis. Então, eu poderia colocar vinte e seis aqui, vinte e seis aqui, e aqui a frente, como é dividida, treze e treze. Se você decidir fazer assim, ótimo. Divide por quatro e faz aí a sua frente, as suas bases. Mas eu decidi fazer como vinte, vinte, trinta, trinta. Então, eu venho aqui, ó, cento e quatro vezes trinta por cento. Igual trinta e um e vinte. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Vou fazer o seguinte. Deu mais ou menos trinta e um e pouco? Vou pegar e colocar aqui. Vou fazer aqui de novo pra vocês verem, ó. Vou pegar, vou colocar aqui trinta aqui. Quinze aqui, quinze aqui, vai dar sessenta. Sessenta menos cento e quatro, igual quarenta e quatro. Então, eu vou ficar com vinte e dois pontos aqui e vinte e dois pontos aqui. Deu pra entender? Foi muito simples que eu fiz. Eu poderia ter feito também diferente. Poderia ter colocado... Ah, não. Eu não poderia ter colocado trinta e um aqui, porque depois eu não ia conseguir dividir aqui na frente. Então, eu teria que ser trinta e dois. Aí, seria dezesseis aqui, dezesseis aqui, trinta e dois aqui. Aí, daria trinta e dois mais trinta e dois. Opa. Trinta e dois mais trinta e dois. Sessenta e quatro menos cento e quatro, igual a quarenta. Eu ficaria trinta e dois aqui, dezesseis aqui, dezesseis aqui, vinte aqui, vinte aqui. Mas, eu quis colocar um pouquinho mais aqui no braço que aquilo que eu falei com vocês. Apesar do meu marido ter um tronco grande, ele tem um braço também meio forte. Então, eu falei, não vou fazer quadrado, mas também não vou fazer tão retangular assim. Então, foi assim que eu cheguei na minha conta aqui. Ai, Ju, mas eu tenho mais. A minha deu cento e... Cento e vinte e quatro. Vamos aqui, ó. Dividido por quatro. Daria trinta e um. Legal. Então, você vai colocar aqui, ó. Dá pra dividir por quatro, né? Então, cento e vinte e quatro vezes trinta por cento, igual. Daria trinta e sete vírgula dois. Vamos pro número par. Você pode colocar trinta e seis aqui. Trinta e seis dividido por dois à frente vai ser dezoito aqui, dezoito aqui. Então, ia dar setenta e dois menos cento e vinte e quatro, igual a cinquenta e dois. Dividido por dois, vinte e seis. Aí, você ia colocar vinte e seis aqui e vinte e seis aqui. Entenderam? Então, é essa a conta que eu fiz. Sabendo disso, agora a gente vai começar a fazer o nosso top down. Vou ajeitar as coisas e já volto. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui os meus cento e quatro pontos. Vocês sabem que eu não tenho, mas vamos supor que eu tenho. Vou vir aqui, na primeira correntinha, vou subir mais dois, duas correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laçada na minha agulha, venho na quarta correntinha e vou fazer a quantidade que eu estipulei pra fazer. No meu caso aqui, ficaram quinze na frente. Ó, vou trazer pra cá pra vocês verem. Ficaram quinze aqui, quinze aqui, vinte e dois aqui, trinta aqui, vinte e dois aqui. Ok? No meu caso. Então, nesse início eu vou fazer quinze pontos altos. Vou fazer aqui como se eu tivesse fazendo quinze pontos altos. Não vou fazer essa quantidade toda, mas vocês vão ficar aí com esse número quinze na cabeça de vocês. Bom, vamos supor aqui que eu fiz quinze. Nem sei quantos que eu fiz aqui. Deixa eu contar pra fazer certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Fiz oito. Faz de quanto que eu fiz quinze? Agora, a gente vai começar a fazer o nosso cantinho aqui. Esse cantinho. Vou fazer uma correntinha, laçada na agulha, venho no próximo ponto. E qual é a nossa sequência agora? A nossa sequência agora seriam vinte e dois pontos, ó. Quinze, vinte e dois. Então, agora eu vou lá e vou fazer vinte e dois pontos, ó. Vou fazer aqui os meus vinte e dois pontos. Lembrando que eu não estou fazendo essa quantidade toda de pontos. Mas, eu fiz ali no preto. Daqui a pouco eu trago o preto pra mostrar pra vocês também. Ó. E aí, eu vou fazer aqui os meus vinte e dois pontos, que é o ponto do meu ombro. Vou fazer um pouquinho a mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. E dez. Vou fazer dez como se fosse vinte e dois pontos, ó. Tá? Fiz vinte e dois pontos, o que que eu vou fazer agora? Correntinha, venho no meu próximo ponto e agora eu vou pra próxima quantidade. Eu falei em trinta. Então, eu vou fazer trinta. Se você estiver fazendo maior, trinta e seis e assim vai. Então, aqui agora eu teria que fazer trinta pontos altos. Vou fazer aqui trinta pontos altos. Vou fazer alguns pontos aqui e já volto, peraí. Ó, cheguei aqui. Vamos supor que eu fiz, então, os meus trinta pontos. E ela vai ficando assim, ó. Aqui, o que que eu fiz? Eu fiz dezesseis, que eu tinha feito oito aqui, só pra dar certinho, pra ele não ficar errado, tá? Você tá vendo que eu fiz a quantidade menor de correntinhas, porque eu não contei, mas não tem problema. Ó, vou fazer uma correntinha laçada na agulha e agora, qual que a gente vai fazer? Os nossos vinte e dois, tá? Vou fazer aqui vinte e dois pontos. Um, dois, aí você vai fazer seus vinte e dois aí, tá? Depois da correntinha, a gente segue fazendo vinte e dois. Se você contou certinho, a quantidade de correntinhas vai dar certinho pra você. E tem que dar. Gente, você tem que ficar muito atenta, conta e reconta pros iniciantes, principalmente, pra não ficar quantidade de ponto errada, pra isso aqui não ficar torto, tá? Então, olha só. Fiz aqui quinze, vinte e dois, trinta e tô no de vinte e dois aqui. Vou fazer e já volto. Vou mostrar um truquezinho pra vocês aqui, mas não faz não, tá, gente? Tenta fazer a mesma quantidade de correntinha. Isso aqui você pode fazer uma vez, se acontecer de faltar um ponto e tudo, mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu tô fazendo aqui pra eu não ter que desmanchar. Ó, fiz aqui, então, lembrando, quinze, vinte e dois, trinta e vinte e dois. E agora, eu tenho que fazer as minhas outras quinze pontinhos aqui. A sua quantidade de correntinhas aí pros pontos tem que dar certinho, tá? Lembrando que eu fiz aqui um aleatório. Vou fazer uma correntinha e, naturalmente, eu ia seguir aqui na quantidade de correntinhas que eu tivesse aqui na frente. Você aí vai ter. Como eu não tenho, vamos supor que aconteceu de você ter contado errado e faltou um ponto aí. Você pode fazer o seguinte, você vem aqui, ó, na correntinha do anterior, dê uma laçada na agulha, volta. Você vai ficar com três laçadas como se fosse um ponto alto. Laçada na agulha, você vai tirar só o primeiro. Aí, ele ficou tipo uma correntinha. E aí, você vai voltar a fazer o seu ponto alto normal. Entendeu? Assim. Laçada na agulha, venho aqui, na correntinha, tiro. Tiro a primeira, é um ponto alto alongado. Porém, ele vai ficar tombado ali, aquela primeira parte que você alongou, ela vai virar uma correntinha. No nosso caso aqui, a gente fez uma correntinha, agora a gente teria que fazer quinze pontos altos. Eu vou fazer os meus quinze aqui desse jeito aqui, mas você aí faz certinho, tá? Lembrando. Tirei meu papel, já não preciso mais dele, porque a gente já fez as nossas casinhas aqui, ó. Aqui, uma casinha aqui na frente, uma casinha aqui, uma casinha aqui, ó. Vai ficar assim o nosso casaquinho. Já ficou meio feinho aqui, mas é assim mesmo, tá? Ó, então, deixa eu mostrar o casaco como tá ficando aqui o meu preto. Ó, aqui eu já fiz alguns acabamentos, mas eu vou mostrar pra vocês como que ele vai ficando, ó. Assim, tá vendo aqui, ó? Eu fiz exatamente aquilo que eu tô falando com vocês, ó. Tá vendo? Fiz aqui quinze na frente, vinte e dois, trinta atrás, vinte e dois e quinze na frente. Agora, a gente vai seguir fazendo. Eu já tô até colocando aqui, ó, o zíper, ó. Tá, então, fizemos essa parte. Opa, aqui vai... Tá desfazendo. Vou virar o meu trabalho, virar o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, subir duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer ponto sobre ponto até chegar ali naquele V, ó. Assim. Ó, fizemos ponto sobre ponto até chegar no V. No nosso caso, a gente tem quinze pontos aqui. Fizemos o nosso quinze pontos, aí chegamos aqui onde tem a correntinha. Laçada na agulha, dentro dessa correntinha eu vou fazer mais um ponto. Ou seja, se a gente tinha quinze, nós vamos ficar com dezesseis. Uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto. Então, vai ser sempre V em cima de V. E ponto em cima de ponto. Nesse caso aqui, a gente tem vinte e dois pontos. Nesse momento, nós vamos ficar com vinte e quatro. Por que vinte e quatro, Ju? Porque você vai colocar um ponto aqui dentro pra cá e um ponto aqui no próximo V. Então, agora, aqui na frente a gente vai aumentar um. Mas aqui atrás, ó, nas outras coisas a gente vai aumentar dois. Porque se fica um de cada lado, né? Então, se você for contar, são dois a mais. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Ponto sobre ponto. Ó. Até chegar no V. Chegamos no V, o que que a gente faz? Ponto dentro da correntinha ali, um ponto. Uma correntinha e outro ponto. Então, V sempre dentro de V. E ponto sobre ponto. Isso vocês vão fazer até lá do outro lado. Vou lá e já volto. Olha só, gente, chegando aqui, vocês têm que lembrar que essa aqui da correntinha também é ponto, tá? Não deixa de fazer, não. Se possível, até conta. Vê se ficou com a quantidade certa. Pronto. Virei o meu trabalho e vou fazer o quê? A mesma coisa, gente. Ponto sobre ponto. Ali um ponto baixo, duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E volto a fazer ponto sobre ponto até chegar no V. Nós vamos ter quatro Vzinhos. Então, são sempre V sobre V. E aí, a gente vai aumentando as laterais pra ele ir aumentando também e a gente poder fazer a nossa cava do nosso casaco. Ó, vou mostrar pra vocês. O V tá aqui, eu vou fazer outro V. Correntinha e faço outro V. Pronto. Ó. E aí, ponto sobre ponto. Vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Eu, de qualquer forma, eu vou ter que fazer mais quantidade aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui, ó, vai ser o nosso casaco. Ele vai ficando assim. Quando você dobra, ó, aqui você vai ver que aqui vai ser a manga. Vou mostrar ele no preto. Vou pegar aqui o preto. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui direitinho. Olha como que essa luz deu pra ver direitinho, né? Ó. Você tá vendo aqui, gente? A gente vai aumentando, 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 até você ter o tamanho de manga que você deseja. Ó. Tá vendo? Você vai ter sempre que ver aqui, ó, o tamanho da sua cava. Na hora que você dobra, ó. Tá vendo? E vai ficando assim. No meu caso, eu medi o tamanho da cava do meu marido. Da blusa, do casaco do meu marido. Ele estava com 30 centímetros de cava. Lembrando que é um casaco largo, então a gente não quer nada justo pegando debaixo do braço, né? Então, eu fiquei com isso na minha cabeça. Levando que o casaco, levando em consideração que o casaco era de moletom, eu falei, podia ser um pouquinho mais, porque eu queria... Vou descer vocês, hein? Ó o barulho. Levando em consideração que o casaco de moletom, ele estica, né? E eu falei, não. Eu quero um casaco um pouquinho maior pro meu marido e eu sei que o fio vai ceder. Então, o fio vai ceder, não. O ponto vai ceder, o ponto vai chegar no lugar. Então, ele vai ficar maior. Eu vou até medir aqui quanto tá, porque eu já experimentei nele várias vezes. Deixa eu ver aqui quanto que ficou. Ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, ficou com 30 mesmo. Até agora. Tá? Esticando aqui, ficou com 30. Porque ele veio daqui até aqui embaixo. Mas vamos lá no que que eu quero falar com vocês. Eu fiz, eu fiz quantidade de carreiras até que eu conseguisse chegar a 23 centímetros, mais ou menos. Depois, eu fiz algumas correntinhas pra emendar, porque eu queria o peito mais largo. E porque aquilo que eu falei com vocês, eu sei que vai ceder. Então, eu fiz ele um pouquinho mais justo e depois ele ia ceder. Fiz em torno de 23, 24, até 25 centímetros, não tem problema. Ó, vou chegar aqui pra vocês verem até onde que eu fiz. Foi até aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, deu 24 centímetros, ó. Tá vendo, ó? Deu 24 centímetros. Então, o que que eu fui fazendo? Eu vou falar, já falo com vocês a quantidade de carreiras que eu fiz. Eu fui fazendo carreiras de idas e voltas até dar em torno de 24 centímetros ali pra mim. Lembrando que nós vamos fazer uma cava de 30, tá? Mas eu fui fazendo até dar em torno de 24 centímetros. Deixa eu ver a minha anotação aqui. Onde que ela tá? Tá do meu lado. Tá. Ó, 20, deu em torno de 24, 25 centímetros. Foram 25 carreiras. 25 carreiras exatamente que eu fiz. Então, ó, ele, você vai fazer aí a quantidade de carreiras. Deixa eu ver se tem um centímetro mesmo os meus pontos. É mais ou menos isso mesmo, ó lá. Aqui, vamos ver. Ah, deu três centímetros e pouquinho, ó. Ó, é quase um centímetro mesmo que eu fiz, tá vendo? É, então, depende do seu ponto aí também. Então, eu vou fazer carreiras de idas e voltas como se eu tivesse feito 25 carreiras. Lembrando que eu não vou fazer 25 carreiras, porque a gente tá fazendo aqui uma versão menor. Mas eu vou fazer uma quantidade aqui pra poder, eu conseguir mostrar pra vocês mais do casaco. Vou fazer aqui e já volto, tá? E você vai fazendo aí 25 carreiras, 24, 23 ou mais, se a pessoa for mais gordinha, tá? Fica à vontade, faz do seu tamanho. Mede um casaco do marido e vê quanto que dá. Mas lembrando que você vai fazer menos um pouquinho, tá? Então, menos um pouquinho do tamanho do seu marido. Porque a gente vai fazer correntinhas pra emendar, ok? Então, aguenta aí. Eu já volto de um vídeo pro outro. Voltei, olha só. Vamos supor que eu fiz aqui 24 carreiras. Eu falei 25, gente. A gente vai fazer a 25ª agora. Ju, como que eu vou medir? Olha só, você vai dobrar a sua peça aí. Essa partezinha aqui, ó, é a sua parte da manga. Então, aqui, ó, você tem que medir e ela tem que ter 25 centímetros, ou 24, 23, de acordo com o que você estica, porque você sabe que vai ceder, não é? Então, você vai esticando e vai vendo aí. E aí, você vai medir até ter uma quantidade menor um pouquinho do que a cava que você vai fazer, ok? Temos aqui, vamos supor que eu fiz as 24 carreiras. E agora, a gente vai emendar essa parte na outra, tá? É, medindo também o busto aqui, ó, a parte, ó. Vamos colocar aqui um casaco. Vamos ver se eu tô mostrando pra vocês. O casaco tá aqui, né? Ó, ó. O casaco tá aqui, né? Vamos colocar aqui o casaco, tá? O casaco tá aqui. Medindo aqui o busto do casaco do meu marido, que eu medi, medi o dele, claro, mas eu medi o casaco, porque eu queria mais ou menos parecido com o casaco que ele tinha. Quando eu medi daqui, aqui, deu 65 centímetros. 65 centímetros de frente. De frente e de costas, ou seja, 1,30, né? Só que aí, eu falei assim, então, peraí. Eu preciso medir aqui também. Aqui eu também não tinha 65. Eu falei, então, eu preciso completar 30 centímetros na minha cava. E preciso completar 65 centímetros de busto. Tá? Fica com essa conta aí. Então, a gente vai precisar fazer correntinhas. Porque se eu continuasse fazendo aqui, ó, isso aqui ia ficar muito grande. Não ia dar legal. Eu falei, eu prefiro fazer a correntinha aqui agora pra continuar o meu trabalho. Pra emendar essa peça na outra. Então, o que que eu vou fazer? Na 25ª carreira, na minha, tá, gente? Vamos supor que você mediu aí, o seu deu uma quantidade mais ou menos que você precisa. Você vai poder fazer de qualquer tamanho que você quiser. Até pro filho de vocês, um tamanhozinho menor. Ó, apesar de que o meu filho, que veste M, colocou o casaco do meu marido, ficou grandão. Mas ficou largão e eles gostam de coisa larga, né? Então, aí, ficou indiferente pra ele. Ó, aí a gente vai vir aqui fazendo a nossa 25ª carreira. Na 25ª carreira, a gente vai voltar aqui, ó, desse jeitinho. Do mesmo jeito que a gente já tava fazendo. Porém, nós vamos emendar os vezes. Pra quê? Pra gente continuar descendo o nosso casaco. Ó, venho aqui na minha parte da frente e vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Coloquei um aqui e um aqui. Pronto. Fiz até aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer um ponto dentro da correntinha. Pronto, fiz o ponto dentro da correntinha. E vou emendar pra fazer a manga. Você poderia... Ah, Ju, o meu já deu o tamanho certinho da cava do meu marido. Eu não quero mais continuar. Não precisa fazer correntinha. Você pode vir aqui no centro e fechar. Pronto. Você já fez a cava, tá? E só essa distância aqui, pra você já tá bom? Ótimo. Você vai poder medir. Aí, na hora que você mediu aqui, ó, ó. Aqui. Deu a quantidade de centímetros que você quer? Legal. Aqui na frente também, deu certinho o tamanho que você quer? Legal. Então, só você emendar assim. Não, não deu. Então, eu quero completar. Então, bora completar. No meu caso, eu fiz doze correntinhas. Talvez eu tivesse feito dez. Mas, pensando na possibilidade do peito do meu marido ser muito estufado, eu falei, não. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze correntinhas. Vamos supor que eu fiz doze aqui, tá? Não vou fazer doze. Fiz doze correntinhas, dei laçada na minha agulha, voltei lá na manguinha, ó, naquele Vzinho e fechei. Pronto. Aqui, eu criei a minha manga. Aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e falei assim, hum, vou medir. Aí, quando eu medir, deu em torno de vinte e oito centímetros, que puxando vai dar os trinta centímetros. E que vai ceder mais ainda, que eu tenho certeza, porque o meu ponto, ele é meio frouxinho. Então, eu falei, hum, deu do jeito que eu quero, tem os trinta centímetros. E aí, eu medi, fiz assim também, ó, ó, com a correntinha pra cá, medi lá, que eu vou fazer lá do outro lado também. E medi lá, aí deu os sessenta centímetros, sessenta e cinco centímetros que eu queria, levando em consideração que ele ainda vai ceder. Então, eu falei, hum, tá do tamanho certinho que eu quero. Você vai ter que ter esse cuidado aí, você vai ter que ter essa cabecinha aí de medir. A não ser que você queira fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz. Se for, você vai fazer doze correntinhas aqui e seguir aqui, ó, ponto sobre ponto, sem problema nenhum, ó. A gente só não vai fazer agora na manga, isso aqui vai ser a manga, a gente emendou aqui. Então, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Ó, assim. Isso aqui depois vai dar um casaquinho pra um bebê, né? Não, acho que não dá pra um bebê, não. Acho que nem pro meu neto, que tá com dois meses, daria. Dá pra um boneco, uma bonequinha. Ó, então eu vou fazendo ponto sobre ponto do mesmo jeitinho, tá? Que a gente tava fazendo, deixa eu tirar esse papel aqui pra não confundir vocês. Vou fazendo ponto sobre ponto, até chegar no V. Ó. Chegou aqui no V, o que nós vamos fazer? Opa. Tá vendo como que o meu ponto, ele é meio frouxinho? Então, ó, até chegar aqui. Chegou aqui, eu vou fazer um ponto. As minhas doze correntinhas. Doze correntinhas, tá, gente? Vamos supor que você fez doze correntinhas. Laçada na agulha, venho aqui no próximo V e emendei uma alça na outra. E aqui eu fiz menos, ó. Pra o meu negócio não ficar torto. Então, você vai fazer as doze correntinhas. E seguir fazendo ponto sobre ponto. Gente, só isso. Ó, até chegar lá na frente. Vou terminar até ali e já volto, peraí. Prontinho. Chegamos aqui, vou mostrar pra vocês. E assim vai ficando o nosso casaquinho, ó. Lembrando que daqui pra cá veio uma cava. Daqui pra cá a gente já sabe mais ou menos quanto deu de frente, de busto do casaco. Isso aqui é uma versão menor. Lembrando que o grandão tá ali. Aí, o que que nós vamos fazer agora, gente? Agora, tirando uma carreira aqui, essa carreira aqui, como eu falei com vocês, o marido da Juliane aqui tem bastante peito. Porque ele faz, ele malha. Então, ele tem muito peito. Então, nesta carreira aqui, somente nessa, eu fiz alguns aumentos. Pra quê? Porque eu queria essa blusa um pouquinho mais larguinha. Vim aqui, fiz um ponto alto. E aí, no meio, no meio aqui dessa frente, ó, eu fui andando assim, andando, ponto sobre ponto. E chegou assim, mais ou menos, no meio, eu vou pegar ali o preto pra mostrar pra vocês. Eu fiz um aumento. Aqui, ó. Chegou mais ou menos aqui no meio, eu fiz um aumento. Assim. Dois pontinhos. E segui. Pronto. Depois, eu mostro ali no preto. Vou mostrar como que eu fiz. E aí, eu vim seguindo aqui. Não contei, tá, gente? Não contei. Vim só seguindo. Nas correntinhas, foi ponto sobre ponto. Quando eu cheguei no meio, mais ou menos, das correntinhas, eu também fiz um aumento. Aqui, ó. Vamos supor que eu cheguei no meio, aí eu fiz um aumento. Ó. Fiz um aumento aqui no meio das correntinhas. E segui fazendo ponto sobre ponto. Aí, o que que acontece? Nós chegamos aqui, ó. Nas costas. Não foi? Deixa eu ver ali. Aqui, eu fiz aqui, tá. Aí, aqui, aqui. Ponto sobre ponto. Nas costas, o que que eu fiz? Essa parte das costas, eu dividi três aumentos. Fiz um aqui, um no meio e um aqui. Então, eu segui assim, ó. Dividi. Não contei, tá, gente? Eu só distribuí um pouquinho de aumento. Porque aquilo que eu falei com vocês. Por conta do peito. E se eu fizesse muita correntinha, o... Ele ia ficar a cava muito larga e não ia dar o que eu queria. Então, eu peguei e falei, não. Vou fazer só uns aumentosinhos aqui, que eu não quero isso muito justo. Cheguei aqui, ó. No início, eu fiz um aumento. Aí, depois, eu fui chegando até lá, mais ou menos, no meio. Vou chegar ali, mais ou menos, no meio. Vamos supor que aqui é mais ou menos o meio. Eu fiz um aumento. Só pra dar essa... Esse aumentozinho aqui no peito, pra não ficar muito justo. Ó, aí, eu fui chegando lá do outro lado. Chegando aqui quase do outro lado, eu fiz um aumento. E aí, a mesma coisa eu fiz de repetição. Eu cheguei ali nas correntinhas. Vou chegar pra vocês verem. Cheguei aqui nas correntinhas. No meio das correntinhas, eu fiz um aumento. Pera aí. E aí? Vamos supor que a gente chegou aqui no meio, aí eu fiz um aumento. E aí, depois, mais um aumento na frente, igual eu fiz ali no início. Só isso. Essa foi a única carreira de aumentos que eu fiz, essa primeira carreirinha. Ó, então, aí como que ficou? Eu fiz 25 carreiras. Essa 25ª carreira, eu fiz as correntinhas, aí chegou aqui no meio, eu fiz um aumento. Na 26ª, eu fiz uma carreira com alguns aumentos distribuídos. Um na frente, um na correntinha, três nas costas, um na correntinha de novo e um na frente. Pronto. Terminei. E aí, como que a gente vai fazer agora? A gente vai virar o nosso trabalho e agora a gente vai fazer a altura da nossa peça. A altura da nossa peça, você vai fazer mais ou menos de acordo com o tamanho também da pessoa ou do zíper que você comprou. Já expliquei mais ou menos no início, mas eu vou explicar de novo. Aqui, gente, vai ser ponto sobre ponto. Não tem mistério. Aqui é só ponto sobre ponto, você não vai precisar fazer mais nada. É só ponto sobre ponto, tá? Ó, ponto sobre ponto. Vai passar aqui tudo, gente. Idas e voltas, idas e voltas. Eu fiz ao todo 52 carreiras. Aqui a gente estaria na 26ª. Então, 26, 27, 28, até dar 52 carreiras foi o que eu fiz. Vou mostrar pra vocês na preta. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu tava testando aqui pra ver o zíper, tá? Porque eu vou colocar um zíper nesse casaco. Eu tava colocando aqui pra gente testar, até no meu marido que eu tava testando. Ela fica um pouquinho justinha, tá? Mas, é aquilo que eu falei. O ponto, ele chega no lugar e ele vai cedendo, tá? Ó, então, o que que nós fizemos aqui? Repetindo. 25 carreiras. Fizemos as correntinhas, vocês vão ver aqui as correntinhas aqui debaixo do braço. E depois, daqui até aqui, nós fizemos mais, deixa eu ver, 26 pra 52, dá 26 carreiras, é isso? Isso, não é isso? Então, nós fizemos aqui mais, aqui 25, então, nós fizemos mais 27 carreiras até aqui embaixo pra dar 52 de ida e volta. Ida e volta sem nada, não fiz mais nada. Só carreiras de idas e voltas. Então, é isso que você vai fazer aí, carreiras de idas e voltas. Vou fazer algumas ali naquele meu mini casaquinho e volto aqui pra mostrar como que a gente vai fazer na manga, ok? Gente, vim fazer aqui um adendo pra vocês pelo seguinte, que eu lembrei aqui agora. Nós fizemos uma carreira de aumento, né? Eu tô voltando aqui, mas eu devo colocar esse encaixe. Nós fizemos uma carreira de aumento aqui, não foi? Então, antes de você terminar as suas 52 carreiras, né, eu quero que você fique atento à circunferência da barriga da pessoa que você tá fazendo. Porque no caso do meu marido, ele não tem barriga, então eu posso descer reto. Eu parei pra pensar nisso aqui agora, falei, gente, pode ser que tenha alguém mais barrigudinho. E aí, o que que você vai fazer? Você faz o seguinte, essa carreira você faz aumento, desce umas duas sem aumentos, e aí faz uma outra com aumento. E distribua mais aumentos do que eu fiz. Por exemplo, na frente, ao invés de colocar só um, coloca dois. Se o espaço for maior, então, até três. Aqui você pode colocar um mesmo. E aqui atrás, cinco, seis, sete, você aumenta mais aqui os aumentos pra chegar na circunferência que você precisa. Lembrando que aqui a gente tá bem no peito, então, assim, se a pessoa tiver uma barriga grande, você vai ter que ir aumentando aos poucos mesmo. Então, aí você faz uma carreira de aumentos, desce duas sem aumentos, mas aí na outra você faz mais aumentos até chegar na circunferência que você precisa. Ok? E aí, embaixo vai ficar mais largo mesmo, né, porque não adianta. Aí você vai descendo, depois que você conseguir chegar na circunferência que você precisa, você desce reto até ficar na altura que você precisa. Talvez, pela barriga ser grande, talvez você tenha que fazer um pouquinho mais. Lembrando que aqui também você vai ter que fazer maior. Então, aí você vai ter que olhar aí o tamanho do fecho que você vai ter que comprar. Ok? Com esse adendo todo aí, agora segue o vídeo. Olha só, vamos lá. Vamos supor que você já fez aí suas cinquenta e duas carreiras. Cinquenta e duas carreiras, gente, medindo daqui até lá embaixo, deu sessenta e cinco centímetros. Daqui, ó, dessa pontinha aqui até a ponta de cá, sessenta e cinco centímetros. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um punho com cinco centímetros pra dar o setenta que eu preciso do meu fecho que eu vou colocar aqui. Tá. Tendo isso em mente, o que que nós vamos fazer agora? Agora, primeiro, isso aqui, ó, essa parte de baixo vai ficar mais larga do que o quadril do seu marido, do seu filho, qualquer outra coisa. Ele vai ficar mais largo. Levando em consideração que todo casaco ele tem aquele punho aqui embaixo e ele é mais fechadinho, não é? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um elástico. Vou mostrar pra vocês o elástico que eu tenho aqui. Peraí, deixa eu captar aqui no chão. Que eu tô com o elástico aqui. Ele é aqueles elásticos de colocar em máscara. Ele é muito, muito, muito levinho, muito, sabe? Ele nem tem, ele tem uma elasticidade grande, mas assim, pra roupa, ele nem tão é bom, nem tão boa assim. Foi dele que eu usei pra colocar na parte de baixo. Mas você não precisa usar este elástico aqui. Você pode usar um elástico, um lastex mesmo, normal, entendeu? Pra colocar aqui embaixo. Mas eu peguei esse aqui que eu tô te explicando. Ai, Ju, eu tenho outro aqui. Então, usa o que vocês tiverem. O que que vocês vão fazer? Vocês vão medir o quadril do marido de vocês, ou de quem vai fazer o quadril. Ali a parte de baixo, aonde ficou essa parte aqui de baixo da blusa. Vai medir. No caso do meu marido, acho que ele tinha 1,10. E aí, depois que eu medi 1,10, eu dobrei a quantidade. Ou seja, 1,10, 2,20 metros. Coloquei aqui 2,22 metros. E aí, o que que eu fiz? Eu simplesmente dobrei o fio e fiz um nó. Ó, aqui, deixa eu ver se vai dar certinho. Aqui, deixa eu cortar um pouco menor esse aqui, pra ficar do tamanho do meu negócio ali, ó. Fica menor do que o meu, que eu fiz aqui, deixa eu ver. Ó, tá um pouquinho menor. Cortar mais um pouquinho. Aí, eu peguei e fiz assim, ó. Dei um nó. O lastex é melhor pra isso do que esse aqui, mas eu consegui esconder bem também o nozinho que eu fiz nesse aqui, ó. Cortei a pontinha, tá? E aí, nós temos um fio duplo, tá bom? Venho aqui na minha peça. Enrolou tudo, né? Venho aqui na minha peça, coloco aqui, ó, desse jeitinho mesmo. E vou fazer o quê? Uma correntinha. Fiz uma correntinha e venho aqui, ó, e vou fazer pontos baixos. E aí, o que que eu fiz? Eu fui escondendo, eu vou deixar essa cor preta aqui pra vocês verem. E eu fui escondendo o fio, assim, ó, desse jeitinho mesmo. Ó, com ele duplo mesmo que eu fiz. Lembrando, esse daqui, ele tem muita elasticidade, ele é bem fininho, ele pra roupa, ele nem é tão bom assim. Mas é aquele caso que eu falei com vocês, eu só quero que dê uma ajustada na parte de baixo. Eu não queria nada, assim, muito forte. Era só pra dar uma ajustada mesmo. E aí, eu fui fazendo assim, ó, ponto sobre ponto, até lá do outro lado, escondendo o meu elástico. Ó, então, você vai poder escolher o elástico que você quiser, o elástico que você tiver aí. Se for aqueles roletê mais forte, aí eu aconselho você usar, ó, esse, tipo esse aqui, ó, ó. Aí eu aconselho você usar um fio só. Porque esse aqui, ele ainda é fraquinho. Aquele ali, ele é bem forte, sabe? Não tem necessidade de você usar ele duplo assim, não. Aí é melhor que você use lastex. Tá? Na cor da roupa, inclusive, né? Porque esse aqui vai ficar horrível com ele preto e ele aqui no azul. Ó, vocês podem ver que ele não tá do tamanho. Então, eu vou puxando, ó, e vou colocando aqui com pontos baixos. Eu vou fazer até ali do outro lado e já volto. Ó, vai ser assim que eu vou fazendo. Ó, vou chegando aqui e vou escondendo o meu fio, né? Ó. Vou fazer aqui. Aqui eu vou enfiar aqui, ó. Enfiar aqui e pronto, fechei. No caso aqui, ele vai tá em preto, tá, gente? Ó, vai ser preto com preto ou da cor que você vai tá certinho aqui, ó. Ó, e ele vai ficar... Deixa eu puxar mais pra cá. Ó, ele vai ficar assim, ó. Fazendo um pouquinho ajustadinho. Eu vou mostrar como que ficou no preto, ó. Cadê o preto aqui, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ah, não, isso aqui é a gola, gente. Tô vendo que eu tô puxando, né? Agora não tá aí. Aqui, ó. Ó. Ó, assim tá ficando, ó. Tá vendo como que ele ficou um pouquinho mais franzido? Pra poder chegar e assim ficou os pontos baixos aqui embaixo. Olha que bonito que ele tá. Aqui a gente ainda vai fazer o punho, tá, gente? Mas, repetindo, eu vou usar depois uma outra forma. Vou pensar aqui antes de contar pra vocês. Ó, então, aqui atrás ficou assim, ó. Ó. Tá vendo? Ficou bem legalzinho, né? Ó. Bem bonitinho. Então, ele tá escondidinho aqui, ó. Então, feito isso, ó. Já fiz isso aqui, tá bom? Cheguei aqui desse lado de cá. Tem alguém chegando na minha casa, batendo porta. Mas, vamos lá. Feito isso, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos dar a volta no nosso casaco todinho, ó. Vou fazer uma correntinha. No mesmo lugar que eu acabei de fazer um ponto, eu vou fazer outro ponto. E vou fazer assim, ó. Um ponto onde tem um ponto alto, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Não, onde tem um ponto alto, um ponto baixo. Entre um ponto e outro, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Entre um ponto e outro, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Entre um ponto alto. Entre um ponto e outro, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer. Até, quando ficar assim, ó. Você vem aqui e faz, ó. Ó, pra ficar bem legalzinho. Fiz um aqui, vou fazer outro aqui, ó, entre um ponto e outro, um aqui, esse aqui tá abertinho, deu pra fazer, aqui ó, um aqui, um aqui, e assim vocês vão fazendo. Por toda a sua volta. Ó, aqui, e aí quando a gente chegar aqui vai ser um aqui e um na ponta aqui onde tem a correntinha, pronto. Vou fazer uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto, e aí, gente, eu vou seguir fazendo pontos baixos sobre cada correntinha da base. Igualzinho a gente tava fazendo, a gente vai continuar fazendo, ó, ponto sobre ponto agora, ó. A gente vai seguir essa carreira por toda a volta, vai ser ponto sobre ponto aqui. E no meu caso aqui, ó, ficou aqui o meu início, eu vou aproveitar e vou esconder o meu fio, né? O seu, no caso, vai ser lá naquela ponta, então, você vai aproveitar e já ir escondendo o seu fio, já fazendo esse arremate aqui, ó. Desse jeitinho. Vou fazer até chegar ali na ponta de lá e já volto, ó, vai ficando assim. Chegamos aqui, lembrando que temos uma correntinha aqui que você tem que fazer o ponto. Uma correntinha no mesmo lugar, você vai fazer um ponto, pronto. Aonde tem um ponto alto, um ponto, entre um ponto e outro, você vai fazer um ponto. Aqui, achei, ó, tá aqui. Um ponto alto, um ponto baixo aqui, entre um ponto e outro, um ponto. Um ponto aqui, aqui, ó, na correntinha é mais difícil de achar, mas você vai encontrar. Aqui, aqui, ó. Aqui, você vai distribuindo os pontos, ó. Um aqui, aqui, entre na base do ponto ali, um, ó, aqui, e assim a gente vai fazendo. Vou terminar esse pedacinho aqui, lembrando que você tá aí na versão maior, eu tô aqui na versão menor, então, pra mim vai ser mais rápido. Ó, e aí, cheguei aqui, ó, vou fazer um aqui. E aqui, aqui, um aqui, pronto. E aí, eu tenho esse aqui, né, aonde eu comecei, eu vou fazer aqui mais um ponto baixo, tá vendo? E aqui, eu vou fechar com o baixíssimo. Se você achar que o baixíssimo vai ficar ruim, você pode pegar aqui, ó, vem aqui nessa ponta e faz um ponto alto, um ponto baixo, ó. Ficou retinho, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Pronto. Ficamos com o nosso casaco desse jeito aqui, ó. Lá em cima, bem bonitinho, aqui em volta já bem legal, e aqui embaixo já começando a fazer aquela parte mais afunilada, tá? Agora, aqui na frente, a gente precisa fazer uma parte pra gente colocar o nosso zíper. Eu fiz cinco carreiras de pontos baixos, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Cinco carreiras de pontos baixos, tá vendo? Que vai ficar assim o nosso zíper. Se você achar que cinco carreiras tá ficando muito largo a peça, vocês podem fazer menos. Ou vice-versa, se vocês acharem que cinco, ah, não, ainda ficou meio justo, quero fazer mais algumas. Nossa, fica à vontade. Eu fiz cinco carreiras. O que que eu vou fazer aqui agora? Cheguei aqui, parei aqui, vou virar o meu trabalho. Vou fazer uma correntinha e vou fazer ponto sobre ponto. E aqui vão ser carreiras de idas e voltas. Somente aqui na frente, não faço mais na gola, ó. Somente aqui na frente. Então, eu vou fazer idas e voltas aqui, e depois eu vou lá pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. No meu caso aqui, ó, eu vou fazer só três pelo tamanho que a gente tá fazendo. Mas no meu caso lá, então, foram feitos cinco carreiras. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer, ó. Quando eu chegar lá do outro lado, no caso aqui, ó, quando a gente chegar na ponta, que você chegar aqui na pontinha, ó. Você faz aqui, se você achar que tem que fazer mais aqui, você faz, ó. Pode fazer, ó. Fiz. Virei o meu trabalho, uma correntinha e vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Assim, ó. No meu caso, eu terminei com uma carreira descendo, porque eu também fiz cinco, fiz uma carreira ímpar. Eu terminei com uma carreira de frente, cês tão vendo, ó, ó. Terminei com uma carreira de frente. Se eu fizesse cinco aqui, ia dar no mesmo, eu subi na quarta e ia descer na quinta. Então, ó. Tão vendo? Cês podem fazer três, cinco, sete, nove. Porque aí você vai descer com ela de frente. Tá? Ó. E aí, chegando aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente cortar o meu fio. Vou cortar mesmo, porque agora eu vou fazer lá do outro lado. Cortei o meu fio. Ó. E vou fazer aqui do outro lado. Começo daqui pra lá? Não, porque ele tá de frente. Eu vou começar agora daqui de cima pra lá. E aí, eu vou terminar na parte de cima. Tá? Como que eu começo? Ó. Venho aqui. Puxo. Faço uma correntinha. Volto e faço o mesmo ponto no mesmo lugar. E vou aproveitar pra já ir escondendo o meu fio. Ó. Ponto sobre ponto. Já fiz uma carreira. Essa aqui seria a segunda carreira. E no meu caso aqui, como é três, eu vou fazer a terceira voltando. No caso, se fosse no casaco maior, cinco. Eu ia fazer cinco igualzinho. Indo e voltando. Ponto sobre ponto. Ok, minha gente? Gente, então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de idas e volta. Vou cortar o meu fio e já volto. Ó. Vai ficando assim. Quando eu chegar aqui do outro lado, a mesma coisa. Eu. Ó. Já aproveitei e já escondi meu fio, tá vendo? Deixa aquele pedaço ali. Fechei e aqui eu fiz mais um, ó. Pronto. Fechei e fiz mais um. Aqui a gente corta o fio. No meu caso aqui, gente, aqui como é preto, ele vai tá escondendo, tá? Você tem o máximo esconder aí esse fio. Correntinha. Como o casaco é preto, né? No caso, você vai tá fazendo da mesma cor, então, não vai tá aparecendo. Vou subir aqui, ó. Igual eu falei. Ponto sobre ponto. Vou cortar o meu fio. E já mostro como que vai ficar. Cortei. Ó. Ficou pra baixo, o outro ficou pra cima. E ficou assim. Vou mostrar ali no casaco preto. Eu já mostrei várias vezes. Ele, inclusive, tá aqui com o fecho, porque eu tava fazendo um teste. Pra ver como que o fecho ia ficar, ó. E a gente fica assim, ó. No preto, tá vendo? Com carreirinhas de idas e voltas. Ó. Assim. E o fecho vai ficar assim mesmo, tá, gente? Agora, eu vou explicar pra vocês como que eu fiz a manga, tá? A manga aqui, ó. Peraí que eu já volto pra gente fazer essa manga. Vamos à nossa manga. Eu vou começar, gente, ó. Você vai vir aqui, ó, no meio da manga. Aonde você fez ali aquele aumento, mais ou menos no meio. E você vai começar aqui, ok? Eu vou fazer correntinhas, não tem problema. Porque vai ficar na parte daqui da manga. Mas, se você quiser fazer fechamento invisível, fica à vontade. Vou começar aqui com um ponto falso. Duas laçadas na agulha. Venho aqui no meio. E vou fazer aqui um ponto alto. Puxei uma e puxei mais uma. E deixo esse fio aqui pra depois eu arrematar. E vou seguir fazendo, ó, cada correntinha dessa, eu tenho um ponto alto. No meu caso aqui, gente, como ele é pequenininho, né? Tô puxando aqui que tem uma... Carregador, meu celular tá sempre carregando. Aqui o meu é pequenininho. Mas, no seu caso aí, vai ser bem maior. Eu contei de dez em dez. A cada dez, ó. Fui fazendo aqui, ó. Foi colocando ponto, ó. Depois, você só fica atento, igual aqui, ó. Aqui, você coloca um ponto. Você só fica atenta aonde você colocou ponto, quantos pontos você fez nessa primeira carreira... Pra você continuar do outro lado com a mesma quantidade, tá? Ó, vou colocar mais um aqui. Vou colocar outro aqui agora, ponto sobre ponto, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos supor que eu fiz dez pontos. Aí, o que que eu vou fazer? Laçada na minha agulha, tiro só a metade, fico com ela aqui. Laçada na agulha, vou no próximo. Metade, fico com as três e puxo todas. Fiz uma diminuição. Então, a cada dez pontos, eu vou fazer uma diminuição. Mas, ô Ju, eu não sei quantos pontos eu tenho. Não tem problema. Segue fazendo. Quando você chega lá do outro lado, sobrou só nove pontos, você faz oito... Não, faz sete, pega os dois últimos e faça uma diminuição. Entendeu? Assim que você vai fazer. Eu fiz diminuição por quê? Porque a manga masculina, gente, ela não é bufante, igual pra gente. Então, ó, vamos supor que eu fiz mais dez. Aí, eu venho aqui, vou fazer mais uma diminuição. Então, a gente tem que ir diminuindo pra poder ir de acordo com o braço do homem. Entendeu? Pode ser no feminino também, depende do modelo. Mas, assim, o homem não gosta de manga bufante. Então, a gente não vai fazer manga bufante pro homem. Vou fazer, assim, de dez em dez, dar a volta toda e aí fazer as minhas diminuições. Vamos supor aqui, ó, cheguei aqui, ó. Não vou fazer diminuição aqui, não, peraí. Vou fazer aqui, ó. Vamos supor que eu cheguei aqui, deram oito pontos. E aqui, faltam dois. Ah, não, peraí. Aqui não faltam dois, não. Vamos supor aqui, ó. Ih, eu cheguei aqui, não vai dar pra eu fazer os meus dez pontos. E eu já tô chegando no final ali. Faz mais uma diminuição. Entendeu? Ó, fiz mais uma aqui, ó. Ah, aqui sobraram duas, então aqui eu vou fazer uma diminuição. Entendeu? Porque aqui a gente começou sem diminuição. Então, foi oito ali e pronto. Cheguei aqui, fechei com um baixíssimo. Não estou fazendo ponto invisível. Não se preocupa. Se você quiser fazer esse fechamento invisível. Eu não estou fazendo. Eu tô subindo com correntinhas mesmo. Depois eu mostro como que ficou no preto. Não apareceu. Não deu cicatriz feia. Então, assim, eu preferi não quebrar minha cabeça com isso, não. Cheguei aqui. Fiz uma carreira com diminuições contando de dez em dez. Mesmo que não seja múltiplo de dez. Fiz. Cheguei aqui. Cheguei no final. Coloquei mais uma... Uma... Uma diminuição aqui. Tá ótimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Fechei com um ponto baixíssimo. E vou fazer ponto sobre ponto. Assim. Sem... Sem coisa. Ponto sobre ponto. Quantas carreiras eu vou fazer de ponto sobre ponto, Ju? Eu fiz, gente, três carreiras. Três... Tá vendo que eu tô aproveitando e ainda escondendo o meu fio, ó. Eu fiz três carreiras de ponto sobre ponto depois dessa primeira com diminuição. Por quê? Pra dar uma disfarçada. Se você fizer menos carreiras do que três, você pode fazer até mais. Se a cava ficou mais fina e tudo, e você quer ir disfarçando. Você pode fazer até mais um pouquinho. Mas eu fiz com três e ficou ótimo, tá? Muito bom. Então, faz três carreiras. E aí, você vai vendo, medindo e olhando. Você pode ter um casaco aí do marido ou medindo no marido. No meu caso, eu fui medindo no marido mesmo. Então, além dessa aqui, dessa primeira diminuição. Então, a segunda, a terceira e a quarta, eu vou fazer de ponto sobre ponto. Tá? Nesse caso aqui, gente, eu tô mostrando pra vocês. Vamos supor que eu já fiz toda a carreira de ponto sobre ponto, tá? Vamos supor que aqui eu já fiz as três carreiras. Ó. Vou terminar aqui. Bom. Já subi três carreiras, fiz ponto sobre ponto, Ju. Ok. Agora, a gente vai fazer uma segunda carreira de diminuições. A mesma coisa. Vamos supor que eu já terminei, tá, gente? Ó. Vamos supor que eu já fiz as três aqui. Tá? Então, além, eu vou repetir outra vez pra ninguém ter dúvida. Essa com diminuição, uma, duas. E a terceira, cem diminuições. Sobe aí e faça a sua. Aí, na quinta carreira, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Vou subir aqui, três correntinhas. Vou contar mais nove pontos altos e vou seguir fazendo diminuição. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Vamos supor que eu já fiz dez pontos. Fiz dez pontos, vou fazer aqui uma diminuição. Por que que você tá fazendo isso, Ju? Pra ir afinando aquilo que eu falei com vocês. Então, na carreira de número cinco, eu vou fazer uma carreira com diminuições. A cada dez pontos, eu coloco uma diminuição. Aqui, eu não estou contando porque eu estou fazendo ela pequena, tá? Vou diminuir aqui, como se eu estivesse fazendo dez pontos. Falei que vocês vão aprender isso aqui mesmo na miniatura que vocês iam fazer, né? Então, eu tenho que fazer pra vocês verem. Então, tá. Estamos na quinta carreira. Então, vamos fazer. Você vai ver que vai diminuir. Eu, na primeira carreira minha, deram oito diminuições. Na minha segunda carreira, deram seis diminuições. Na minha segunda, não. Na minha quinta carreira que eu fiz de diminuição, ela deu seis diminuições. Ó, fechei. Eu fui anotando, gente, até porque pra eu poder ver se o outro lado ia dar certo. Fechei. Subi três correntinhas. Tá. Quinta carreira de diminuição, nós vamos fazer a sexta, a sétima e a oitava carreira sem diminuição. Ponto sobre ponto. Sobe três correntinhas e faz ponto sobre ponto. Feito, a gente vai pra nona carreira. Nona carreira, eu também fiz diminuições. Fui contando de dez em dez. A cada dez pontos, eu fiz uma diminuição. Dessa vez, eu também fiz seis diminuições. Porque acho que deu uma diferença grande entre um e o outro aqui no início. Eu fiz uma aqui no final. E deram seis diminuições também. E aí, vamos pra carreira de número dez, a de número onze e a de número doze. Sem diminuição nenhuma. Ok? Então, a cada carreira de diminuição, eu vou fazer três cem diminuições. E aí, na décima terceira carreira, eu fiz mais uma carreira de diminuições. Ou seja, eu fiz quatro carreiras com diminuição e parei. Tá? Parei. Quando eu parei, já tava mais ou menos aqui, ó. Aqui no meu marido. Tá? E aí, eu falei, não, tá ótimo. Já tava um pouquinho só mais frouxinho aqui do que no cotovelo dele. E aí, aqui, claro, vai ficar mais largo. Mas ficou bonito. Então, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Certinho pra vocês não errarem. Primeira, quinta, nona e décima terceira são carreiras com diminuições. Conta de dez em dez e faz uma diminuição. Mais ou menos, no final, você faz a diminuição do mesmo jeito. Tá? E aí, você vai fazer isso só até a décima terceira que vai fazer essa diminuição. Depois, gente, você vai fazer ponto sobre ponto. Décima quarta, décima quinta, décima sexta. Até o comprimento do braço do marido. Tá? Você pode medir fazendo aqui do ombro, pegando o cotovelo, dobrando assim. Ou você pode experimentando nele. Até quando chegar mais ou menos aqui assim, ó. Nesse ossinho aqui, ó. Quando chegar aqui nesse ossinho, você para. Ou até um pouquinho mais pra cima, que você sabe que vai ceder. Mas, no meu marido, ele gostou. Eu deixei aqui pra gente fazer o punho. No caso do meu marido, foram quarenta carreiras. Cadê a blusa? A blusa tava aqui agora. Eu quero mostrar pra vocês. Acho que tá com o meu marido. Pera aí, que eu vou procurar. Então, deram quarenta carreiras na manga do casaco do meu marido. Tá? Ah, ele já trouxe. Ah, ele tá usando. Pera aí. Deixa eu mostrar nele. Pera aí, gente. Bom, gente. E tá escondendo a cara. Aparece. Olha só. Na manga. Deixa eu chegar você mais pra lá. Pera aí. Chegando mais aí. Agora ele apareceu. Já tá pronto, tá, gente? Eu tô gravando pra vocês. Olha só. A manga. Como eu tô falando, ó. Aqui, ela ficou mais larguinha. E ela vai afinando. Tá vendo? Quando chega aqui, é claro. Ela fica mais larguinha. Se você quiser que fique mais justa, você pode fazer mais uma carreira aí. Décima terceira, você fez diminuição. Você vai fazer mais três. Na décima sétima, você faz... Não é isso? É, décima terceira. Quarta, quinta e sexta. Isso. Você faz três aí, sem aumentos. E faz mais uma com diminuição, se você não quiser mais larga. Mas aqui, ó. E aí, depois a gente vai fazer... Agora, a gente vai fazer o punho. Viu como que ficou lindo? Aproveita e já mostra como que ficou lindo o casaco. Ó, já tá até com... Já tá até com zíper, tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Então, é isso. Tá bom. Já mostrou bastante. O marido gostou tanto da jaqueta, né? Do casaco, que ele até tá usando. Então, olha só, gente. Pronto. Fizemos... Vamos supor que nós fizemos aqui quarenta carreirinhas da manga. Então, agora, a gente vai começar a fazer o punho, ok? Então, tá. Eu vou mostrar pra vocês o punho mais de perto. Pra vocês verem como que ficou. Ó. Ó. Por que que tá assim? Porque eu coloquei elástico nele, tá? Ó. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar o elástico preto. Pra vocês verem. Ó. A gente, as vizinhas, tão falando alto. Que que eu fiz? Eu medi o pulso dele, tá? E coloquei um pouquinho, coisa de um centímetro a mais só. Medi o pulso e coloquei um centímetro a mais do meu fio aqui, da minha... Do meu elástico que eu tô usando. Por fim, eu decidi usar esse elástico mesmo, porque eu gostei e deu um acabamento legal. Você pode costurar ele um no outro, ou você pode simplesmente dar um nó e tentar esconder. Eu vou... Eu vou dar um nó só aqui, ó. Porque o que que vai acontecer? Você vai ver que na hora que chegou lá embaixo, ele vai ficar mais largo que o pulso. E aí, o elástico vai ajudar a deixar aqui a finalização melhor. Então, acabamos aqui, fizemos quarenta carreirinhas, tá? Chegou no final, nós vamos aqui colocar esse elástico. Você pode usar aí, gente, o lastex, tá? Não tem problema de usar lastex. Você pode aí, coloca duas carreirinhas de lastex ou três até, faz três voltinhas que ele fica ótimo também, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Vou fazer o meu... Essa partezinha aqui, ó, pegando o elástico e assim, dando elasticidade no pulso, aonde a gente precisa que ele diminua. Entendeu? Ó, nós vamos fazendo assim. Vou fazer por toda a volta. Aqui, no meu caso aqui, o elástico ficou maior do que a... O elástico ficou maior do que esse casaqueto aqui que eu tô fazendo. Ó, e aí, a gente vai... Essa primeira etapa, nós vamos deixar... Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Ó, fazer assim, ó, que dá certo também. Ó, pronto. Joguei até o... O nozinho pra lá. Depois, você pode costurar, emenda um nó ali, dá uma costurinha, esconde ele, tá? Ó, e aí, a gente vai esconder esse nosso fio. E escondeu o nosso fio, escondeu o nosso elástico, deu elasticidade na sua peça aqui, eu fiz menor, né? Cês tão vendo? Fiz maior do que o negócio. Aqui nem vai dar elasticidade, mas ele vai ficar com elasticidade, como eu mostrei aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ele é maior do que é, ó. Tá vendo? E aí, a gente agora vai fazer o pulso. Essa parte ali, eu queria que também ficasse... Não, na hora de lavar, ela não ficasse... De repente, esgaçada. Então, o que que eu fiz? Eu também coloquei elástico. Nesse caso, eu medi certinho e deixei um pouquinho menor do que aqui. Pra poder ficar mais firme ainda ali. Vou deixar aqui menorzinho, vou mostrar pra vocês. Repetindo. Se for o lastex, melhor ainda. Ou esse daqui é melhor até você costurar. Não costurou, dá um nozinho, depois você tenta fazer um arremate legal nele. Ó, nossa. Vou fazer também... Ele um pouquinho menor do que eu fiz aquela hora. Ó. Deixa eu cortar essa ponta aqui. E aí, a gente vai começar a fazer o nosso punho. Nosso punho vai ser com onze pontos iniciais, depois vai ficar com dez. Nós vamos fazer onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos supor que eu coloquei onze aqui, tá, gente? É só pra eu fazer isso com mais agilidade pra vocês. Onze correntinhas. Fizemos as onze correntinhas? Ok. Vamos pegar aqui, pulamos a primeira, vamos na segunda. Pegamos uma laçada. Agora, a gente vai pegar aquela nossa argolinha e colocar aqui, ó. E puxar... Fazendo um ponto baixo. Nossa, eu coloquei por dentro do fio, peraí, gente. Pula um, vem aqui, puxei. Venho aqui, passo por cima e puxo. Pronto. Deixei a minha argola ali, tá? Minha argolinha ficou ali. E agora, eu vou ponto sobre ponto. No meu caso aqui, é bom ir sempre contando que... Você vai ter... Você não vai errar, tá, gente? Iniciantes, é sempre bom contar. Conta se tem dez... Vai ter que ter dez pontinhos. Se você foi com onze correntinhas, vai ter que ter dez pontinhos. Aqui, ó. Esse negócio, ele vai ficar assim, ó. Livrezinho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer mais vezes aqui pra vocês verem. Chegamos no final, fizemos dez pontos baixos. A gente vai vir no próximo ponto. Aqui é o ponto que você parou. Então, você vem no próximo ponto. Vai fazer um baixíssimo. E vai caminhar mais um. Ok? Virei o meu trabalho. E aí, agora, eu tô aqui, ó. Fiz um, dois. Não foi? Um aqui pra fechar e um pra caminhar. Então, eu venho aqui. Um, dois, nesse aqui. No terceiro. Pego a laçadinha de trás, eu vou fazer. Um, dois, três. Pegando a alcinha de trás até dar dez pontos, ó. Cheguei aqui, ó. Esse aqui tá meio feinho, mas a gente vai fazer. Peguei aqui. Vou colocar de novo na agulha. E fechei. Tá? Deixo ele aqui. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho. Ele vai ficando assim, ó. Viro o meu trabalho. Deixo ele pra cá. Essa correntinha, a gente não faz dela. Porque a gente acabou de fazer pra virar. Vemos aqui nessa segunda e volta. E aí, de novo, nós vamos fazer dez pontos baixos. Dez pontos baixos. Ponto sobre ponto. Até chegar aqui embaixo. Vou fazer de novo. Esse foi onde a gente parou. Venho aqui. Fechei. Vou no próximo pra caminhar. Dois. Pulo um, dois e venho aqui, ó. Esse aqui é o início da minha carreira. Tá vendo? Esses dois foi que a gente... Esse a gente fechou o trabalho. E esse a gente caminhou. Viro o meu trabalho. Põe aqui, ó. A minha laçada. Pulo esse um e dois. Vem aqui, ó. Nesse terceiro. E começo a voltar. Outra vez. Fizemos isso por duas vezes. Não foi? Não foi? Agora, é a hora de você, ó. Dei uma laçada, puxei. Coloco o elástico, coisa, dentro aqui, ó. Da agulha também. Seguro como se fosse uma laçada. Puxo. Ele vai continuar aqui. Eu vou fazer uma correntinha pra virar o trabalho. Bom. Pulo a primeira, vou na segunda. Fiz por duas vezes, é, caminhando dois pontos. Como o pulso do... A minha base aqui ficou um pouquinho mais larga do que o pulso do meu marido. E eu queria ele mais justo. Eu intercalei essas caminhadas. A cada dois que eu pulei dois pontos. Um eu pulei três. Ou seja, pulei três não. Pulei dois, né? Vamos lá. Esse é onde eu parei. Venho aqui e fechei meu trabalho. Fechei. Caminhei um. A gente voltaria. Não. Nesse caso aqui, eu vou caminhar mais um. Três. Virei meu trabalho. E aí, agora, eu vou contar. Um, dois, três. No quarto. No quarto ponto, eu volto a fazer pontos baixos. Somente nesse aqui, eu fiz três pontos. Que é o meu... Depois de dois, eu fiz mais um. Duas laçadas na agulha. Enfio a agulha aqui no elástico. Trago o meu fio. Faço uma correntinha pra virar o trabalho. Pronto. E assim, a gente tá colocando o elástico aqui, ó. Ó, ele até roda, ó. Tá vendo? Ele vai ser preto, então, não vai aparecer. Vou mostrar pra vocês lá. Pulei a primeira, voltei. Aquele aqui que eu acabei de fazer, eu pulei três. Então, eu tenho mais duas sequências pulando só dois. Pulando não. Caminhando com baixíssimo, né? Ó. Esse aqui eu fiz, vou caminhar aqui, ó. Um e dois. Virei meu trabalho. Venho agora, se eu pulei dois, eu venho no terceiro ponto. Terceiro ponto e conto os meus dez pontos baixos. Fiz isso uma vez. Ó. Fiz aqui. Cheguei no final, né? Pego aqui, fechei. E correntinha. Virei meu trabalho. Venho aqui e volto. Eu fiz uma, vou fazer mais uma vez. Mais uma vez. Venho no próximo, fecho uma e ando uma. Viro meu trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto. Fiz isso por duas vezes, né? Então, o que que eu vou fazer agora? O meu terceiro, a minha outra vez ali, a minha outra... Aqui. Pego aqui, já tava esquecendo. Pego aqui, fecho e faço uma correntinha pra virar meu trabalho. E assim, a gente vai colocando ali o elástico. Voltei. Fiz duas vezes caminhando duas, vou fazer mais uma agora caminhando três. Por que que eu tô fazendo isso? É como se eu estivesse fazendo uma diminuição pra que o punho fique do tamanho certinho do pulso do meu marido. Você vai fazer isso de acordo com o que você achar necessário. Vai fazendo. Depois, você vê que já chegou no tamanho e depois você continua só fazendo de dois em dois. Porque esse aqui é o normal, ó. Agora, eu vou fazer de três, né? Então, entrei, fechei a primeira, caminho mais uma e vou caminhar mais uma. E aí, agora, eu viro meu trabalho. Um, dois, três no quarto. Porque já que eu caminhei três, eu venho no quarto e volto. Isso aqui, gente, a gente vai fazer por toda a volta. Ó, vou fazer aqui mais uma vez. Fiquei com duas laçadas, peguei o elástico. Puxei, fechei com correntinha, virei meu trabalho e volto. Ó, a gente vai fazendo isso e vai escondendo o nosso elástico. Temos elástico embaixo e temos elástico em cima. Ou seja, você pode lavar que isso aqui não vai esgastar. Agora, a gente vai voltar a caminhar somente um e dois. Virei meu trabalho e volto a fazer os pontos baixos. Muito simples, né, gente? E você vai fazer isso por toda a volta até chegar no tamanho do pulso. Peguei, peguei o elástico, fechei, fechei com uma rolinha, com uma correntinha. E voltei em pontos baixos. No meu caso ali, eu fiz uma só pulando duas vezes. Então, eu vou fazer mais uma. Tô repetindo bem, gente, pra não ficar nenhuma dúvida. Ó, um e dois. Virei meu trabalho. Uma, duas, na terceira. Já fiz, essa aqui já é minha segunda vez que eu pulo duas vezes. Então, agora eu vou pro que pula três. Isso foi como eu encontrei, peguei o elástico, fechei, como eu encontrei pra chegar no tamanho do pulso do marido. Lembrando, se o pulso estiver perto do que vocês fizeram aí, vocês não precisam pular tanto assim com três, entendeu? Ó, aí, dele foi assim que eu fiz. Aí, aqui, ó, no caso aqui, ó, já vai pular três, ó. Um, dois, e três. Cheguei aqui no primeiro, ó, fechei. E agora, o que a gente faz, ó? Aproveita que você já chegou aqui. Pronto, já cheguei no final. Pulei três, já cheguei no final. Vou pegar aqui no primeiro ponto. E vou lá na carreirinha, ó. Um, dois, três, aqui, ó, no quarto. Pegando aqui, na laçadinha. E vou puxar com baixíssimo. De novo, venho aqui no próximo, correntinha. Vou lá no de lá e prendo com baixíssimo. Venho aqui, vou no de lá e prendo com baixíssimo. Vou aqui, vou no de lá e prendo com baixíssimo. Isso você vai fazer por dez vezes. Conta, tá, gente? Se você é iniciante, principalmente, conta. Ó, cheguei no final, peguei aqui e peguei no último e vou prender com baixíssimo. Ó, prendi. E aqui, você vai ver que o seu elástico vai ficar por aqui. Não tem problema. Você vai pegar aqui, vai cortar seu fio. Ó. E desse momento, você vai... Prender esse restinho do fio que vai tá ali, do tamanho que você precisa. Aqui no meu caso, aqui eu fiz ele grandão, né? Você vai pegar aqui, ó, e vai prender. Ele vai tá menor. Então, não vai tá igual o meu, assim, todo solto. Ele vai tá menor. Você prende ele ali e faz o acabamento do seu fio. Assim, de volta é ótimo, ó. Tá? Bom, vamos supor que eu já fiz o acabamento do meu filho. Cortei. E assim ficou o pulso. Vou mostrar no preto. Ó. Aqui, ó, você tá vendo? Ó, eu deixei o nozinho que eu fiz. Mas eu posso jogar ele lá pro pulso, lá pro outro lado e dar uma costurinha ou passar uma colinha. Aqui eu ainda não fiz, gente. Eu não fiz o acabamento total desse punho. Mas olha aqui, como que o elástico fica bem escondidinho aqui, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Tanto aqui, quanto aqui. Ele ficou bem escondidinho. Tá vendo? Deixa eu mostrar onde tá o... A finalização que eu fiz. Nem tô achando. Aqui, ó. Tá vendo a finalização? Ficou igualzinho esse daqui, ó. Esse daqui aparece um pouquinho mais no azul, ó. Igualzinho. Tá vendo? E assim ficou a nossa manga. Muito fácil, né? De um lado você fez, agora você vai fazer do outro. E aí, agora, a gente vai pra golinha. Vamos pra gola. Gente, a gola eu resolvi fazer com ponto relevo. Mas fica atento aí, porque tem diminuições. Tem carreiras de diminuições pra que ela fique bem assentadinha no pescoço, tá? Então, fica aí atenta que a gente vai começar essa aula. Eu vou fazer todas as carreiras com vocês naquela miniatura ali. E ela vai ficar bem assim, ó. Ela ficou... Deixa aí eu medir. Cadê a fita métrica? Deixa eu achar. Ó, peguei a fita métrica. Vou medir aqui, ó. De golinha, ele ficou com, ó. Daqui, daquela... Depois do ponto baixo que nós fizemos, ela ficou com quatro centímetros. Ok? Vou fazer aqui. Se você quiser, gente, fazer maior, vocês podem ir seguindo fazendo, tá? Eu vou te dar aqui o caminho das pedras. Depois, você pode seguir fazendo. Então, vamos fazer a gola. A manga ficou ótima, né? Vamos seguir fazendo a gola aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Olha só. Às vezes, quando tem, assim, uma finalização, assim, eu vou te dar uma dica aqui que eu faço. Eu venho aqui, ó, e só amarro. Dou um nó mesmo, gente. Nó. Nó mesmo. E depois eu escondo. Se você achar que não é legal, não faça assim. Faça de outra maneira. Eu, às vezes, faço assim. Ó. Esse nó aqui, ele esconde. Ai, Ju, fica muito grosso, eu não gosto. Gente, fica à vontade, faça do jeito que vocês acharem melhor, tá? Só pego aqui, aproveito e já vou finalizando. Vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui e vou subir. Uma, duas, três correntinhas, tá? E vou fazer aqui ponto sobre ponto. Lembrando que aqui nós temos cinco carreiras. Se nós temos cinco carreiras, nós vamos ter que fazer aqui cinco pontos altos. Ó, já escondi ali o meu nozinho. Aqui no meu caso aqui eu fiz três, né? Mas vocês aí vão fazer cinco pontos altos, tá? E depois você vai seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto alto da carreira aí. Sobre cada ponto baixo, né? Que a gente fez ponto baixo aqui. Então, vai ser ponto alto sobre cada ponto baixo da sua carreira de base. Você vai fazer isso até lá do outro lado. Lembrando que você vai chegar aqui, ó, e você vai ter cinco carreiras. Então, você vai ter que fazer mais cinco pontos altos. Vou fazer até aqui e já volto. Fizemos aqui, ó, fizemos aqui, a gente vai virar o nosso trabalho. Viramos o nosso trabalho. Venho aqui, ó, por trás do ponto. Puxo meu fio. Subo e vou fazer um ponto baixo. E duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fiz por trás. Agora, eu vou aqui, ó. Eu fiz assim, né? Que seria aqui. Agora, aqui eu venho de trás pra frente, ó. Ó. Venho por trás. Pego ele de frente. Trago meu fio e faço um ponto alto. Agora, de novo, eu venho no próximo, venho de frente, pegando por trás. Viro o meio de ladinho, faço um ponto alto. E assim, eu vou intercalando. Pego por trás. Vou pra frente. E faço. Agora, eu venho aqui. Eu vou intercalando agora assim, até lá do outro lado. Quem já trabalhou com relevo, sabe, ó. Laçada na agulha, venho por trás. Laçada na agulha, agora eu venho pela frente. Vou por trás. Pego o ponto. E agora, venho pela frente, pegando por trás do ponto. Ó. E assim, a gente vai fazendo esse relevo. Vou fazer isso até lá do outro lado. A mesma coisa, intercalando. Um de frente, um de costas. Um de frente, um de trás. Um de frente, um de trás, ó. Intercalando aqui, dessa maneira. Aqui, a gente não tá fazendo diminuição ainda. Porque, até porque, quando você já faz essa parte aqui, ó, em relevo, ele já começa a dar uma diminuída. Vocês vão ver, ó, ó. Ele já começa a fazer aqui, essa partezinha assim, ó. E puxando, tá vendo? Então, nessa parte aqui, a gente não vai fazer diminuição ainda. Então, estamos aqui na nossa terceira carreira. Terceira? Não, nossa segunda. Olha eu. Na nossa segunda carreira. Eu falei, uai, uai. Não, segunda carreira. A primeira foi só de ponto alto. A segunda é de ponto relevo, alternando um de frente, um de trás. Um de frente, um de trás. Tá? Vou fazer isso aqui até lá do outro lado. E volto pra mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Essa próxima carreira vai ter diminuição. Ó, chegamos aqui, ó. Temos ainda aquela correntinha que nós fizemos, né? Essa vem pra frente, essa daqui eu vou por trás, ó. Pronto. Fiz aqui, fechei. Vamos virar o nosso trabalho. E agora, nessa terceira carreira, nós vamos fazer diminuição. Essa aqui ficou pela frente. Então, eu vou pegar aqui por trás de novo nela, ó. E vou fazer o meu ponto alto. E agora, essa daqui eu vou pegar por trás. Ó. Vai ser do mesmo jeito, ó. Dois. Esse aqui tá na frente, eu vou continuar pegando pela frente. Três por trás, eu vou continuar pegando por trás. Quatro. E agora, a gente vai, deixa eu ver aqui, ó. Um. Pera aí. Um, dois, três, quatro, ó. Mais essa daqui, cinco. Cinco pontos altos. O que tava na frente, eu peguei pela frente mesmo. O que tava por trás, eu peguei por trás mesmo. Agora, muita atenção. Nós temos aqui, ó. Um ponto por trás, um pela frente e um por trás. Tá vendo aqui esses três pontos aqui? Então, nós vamos fazer laçada na agulha. Eu vou vir aqui por trás mesmo dele, pegando aqui pela frente. E vou fazer um ponto alto. Fiz. Não vou fazer esse que tá aqui na frente. Laçada na agulha e vou vir nesse aqui que tá por trás, ó. E vou fazer nesse por trás de novo, ó. Pronto. Eu eliminei esse ponto da frente. Se você virar, você vai ver que ele ficou assim, ó. Os dois juntos aqui na frente. Ok. Fizemos isso. Agora, a gente vai voltar a fazer o normal. Esse aqui tá pela frente. Vou fazer... Peraí, 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 peraí. É esse aqui mesmo. Esse aqui, ó. É o que a gente pulou. Então, agora a gente vai seguir normal. Esse tá pela frente. A gente pega ele pela frente. Esse tá por trás. A gente pega por trás. Dois, ó. Depois das duas diminuições, você conta mais cinco. Dois, ó. Três. Quatro. E cinco. Hoje, meus vizinhos estão com a macaca, gente. Ó, chega até me tirar o raciocínio. Ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco. De novo, eu vou cair em dois que estão lá atrás, ó. Esses dois. E vou pular esse da frente. Laçada na minha agulha, venho aqui no ponto, faço um ponto relevo. E vou no próximo que tá por trás e faço um ponto relevo. Esquecendo daquele que tá pra frente. Esqueci esse aqui de novo. E volto a contar cinco pontos. Agora, eu venho aqui na frente. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Fizemos mais cinco pontos. De novo, nós vamos fazer uma diminuição. Laçada na agulha, venho nesse aqui e vou fazer um. Vou esquecer o da frente, venho no próximo e vou fazer mais um. Fechei. Agora sim, eu venho no da frente. Conto de novo. Um, a diminuição eu não conto, tá, gente? Um, só conto como diminuição mesmo. Dois. O intervalo são cinco pontos. Três. Quatro. E cinco. Fizemos cinco pontos relevo. De novo, vou fazer uma diminuição. Cair naquele de trás aqui, eu vou fazer um pra trás. Repetindo, pulo da frente e faço o de trás de novo. Pronto, fiz mais uma diminuição. Eu vou fazer isso, agora eu volto aqui pra frente fazendo um, dois, vou fazer isso até lá do outro lado. Essa aqui é a minha terceira carreira. Ó. Cinco. Fiz de novo, vou pra minha outra diminuição. Um aqui, eu tô fazendo junto com vocês, gente, pra não ficar nenhuma dúvida. De novo na próxima aqui, vou fazer duas por trás, esquecendo essa da frente. Volto aqui pra frente e volto a fazer um. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou fazer a diminuição de novo. Eu tô fazendo aqui, já tô terminando, então, vou fazer junto mesmo. Pulo pro outro aqui e vou fazer de trás as duas outra vez. Fiz duas outra vez. E volto a fazer pela frente. Aqui vai dar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá perto ali, tá, mas eu vou fazer uma diminuição do mesmo jeito. Tá? Ó, venho aqui, fiz uma. E venho aqui e fiz outra. Pronto, fiz uma diminuição. E continuo fazendo, ó. Essa aqui tá pra frente. Fiz uma. E esse aqui tá por trás. Fiz outra, pronto. Fiz. Vamos agora pra nossa quarta carreira. E assim tá ficando. Olha que lindo que tá ficando. A nossa quarta carreira, nós vamos fazer assim, ó. Tá aqui de frente esse ponto. Pego ele por trás e puxo ele de novo. Um ponto baixo, duas correntinhas. O outro tá por trás. Pego ele. No nosso caso aqui, a gente não tem cinco tipos. Quando você chegar naqueles dois pontos que você fez juntos... Lembra daqueles dois pontos juntos que você fez? Nesse momento, você vai fazer assim, ó. Laçada na agulha. Esse primeiro ponto que tá de frente, você vai fazer ele de frente. Aí, nós temos esse segundo, não temos? A gente não vai fazer ele. A gente vem aqui, ó. Naquele que tá lá atrás, ó. Laçada na agulha. Vem aqui no de trás, ó. E esquece aqueles dois que tão de frente. Pronto. Você voltou a fazer ponto intercalado certinho. Tá? Vamos fazer de novo. Fiz um por trás, ó. Fiz um por trás. Vou fazer um pela frente. Fiz um por trás. Vou fazer esse pela frente. Nossa, peraí. Vou fazer um por trás. E agora, aonde que nós chegamos? Naquela duplinha que tá os dois de frente. O primeiro eu faço. O segundo, não. Vou pegar lá naquele de trás que tá lá, ó. Esse aqui eu vou esquecer, ó. E aí, a gente volta a ter o ponto intercalado. Viu que legal? Ó, aí eu volto pra frente. Por trás. Vamos lá. Ó. Fica na frente. Fica atrás. Ai, desculpa, gente. Eu tô puxando o fio, tô batendo em tudo. Cheguei nos dois de novo. O primeiro eu faço. O segundo, não. Pulo ele e venho cá atrás. Pronto, resolvido. E aí, a gente vai fazendo as nossas diminuições. Tranquilamente. E isso não vai aparecer na nossa gola. E ela vai ficar cada vez mais arredondadinha. Ó. Fiz aqui. Ficamos com duas. O primeiro eu vou fazer. O outro não. Vou lá pra trás. Viu que legal? Ó. E assim, começou a fechar. Vamos fazer isso até lá do outro lado. E aí, eu fiz cinco carreiras, não foi? A última carreira... Tô pegando aqui o casaco pra vocês. Ó. Vai ficando assim, como eu falei, ó. Ó. Ela vai fechando. Tá vendo? Que bonita. Ela vai fechando. E aí, a gente vai fazer essa quarta carreira assim. A quinta, gente, é só ponto sobre ponto. Aí, a quinta carreira, a gente já fez bastante diminuição. A gente não tem necessidade mais de fazer diminuição. A quinta carreira, a gente vai fazer cem diminuições. Ok? Se você... Decidir fazer mais carreiras... Essa quinta carreira, você pode fazer diminuição igual eu fiz na terceira carreira. Onde ficam dois pontos... Aqui, ó. Aqui pulou, tá, gente? Só um minutinho, gente. Gente, hoje o povo tá atacado. Nossa Senhora. Eu já nem lembro mais o que eu tava falando. Pois é. Ah, cheguei aqui naquele, ó. E aí, a gente pula pra lá de lá. Então, eu tava falando a respeito da quinta carreira, se você quiser continuar fazendo diminuição. Você vai fazer igual a terceira. Você vai fazer igual a terceira carreira. Aonde a gente ficou com dois pontos iguais. Olha só. Você vai chegar aqui fazendo diminuição. Você vai pegar... Se pegar o de trás, você vai pegar esse aqui e o de trás e pular esse aqui. Aí, eu quero continuar. Aí, a próxima carreira, você vai fazer como eu fiz aqui. Quando chegar nos dois juntinhos, um você faz e aí pula pra fazer do outro. Tá. Aí, aí, a finalização, você vai fazer de ponto sobre ponto. Só isso. É somente isso, gente. Não tem segredo. Você vai poder fazer essa gola aí do tamanho que você quiser, tá? Que a gente aqui, a gente dá o... O passo a passo pra você se virar e fazer como você quiser. Bom, lembrando que essa nossa quarta carreira, ela já está bem direitinho com um ponto pra frente e um ponto pra trás. Então, eu decidi que eu vou parar aqui porque ela está com um ponto pra frente e um ponto pra trás. E aí, eu vou fazer somente uma carreira de finalização com ela. Ó, tá vendo que ali tinha uma diminuição? Eu nem percebi. Fui pegar, vi que estava dois de frente e já resolvi, peguei o de lado, ó. Então, ó, chegamos aqui do outro lado. Agora, a gente vai voltar somente em pontos altos, em relevo. Pera aí. Ô, caramba. O que que eu fiz, gente? Olha aqui, laçada na agulha, vem aqui de frente, eita! Pronto. Fiz até aqui, ó. E aí, pronto, viro meu trabalho e vai ser ponto sobre ponto nessa quinta carreira. Não tem necessidade de eu fazer, eu acho que eu fiz bastante até pra vocês. Ponto sobre ponto nessa quinta carreira e ele vai fechar mais ainda. E aí, essa diminuição que nós fizemos aqui, ó, que tá mais abertinha, ela vai puxar. Quer ver? Vou mostrar aqui na agulhinha. Ó, ela vai ficar mais fechadinha, tá vendo? Ó, vai ficar mais fechadinha. Ok? Nem vai parecer que vocês fizeram diminuição. Aqui é a nossa diminuição aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui é a nossa diminuição aqui. Você sabe, quem olhar nem vê direito, tá? E aí, nós terminamos essa parte também. Fizemos as duas mangas, fizemos a agulhinha. Ju, o que que tá faltando? Tá faltando agora a parte de baixo e a colocação do zíper. A parte de baixo, gente, é muito simples. Vou cortar meu fio aqui. E a gente vai fazer aqui essa parte de baixo. Vou virar assim. Ó, aqui tem um pedaço, eu faço do mesmo jeito, ó. Já aproveito, já vou arrematando e colocando um nó aqui. Não quer fazer assim, arremata seu fio e começa do jeito que você achar melhor. No caso daqui, a gente vai fazer, gente, a mesma coisa que nós fizemos no punho. Subiremos onze correntinhas. Essa primeira não vou contar, ó. E eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, onze correntinhas. Subi onze correntinhas, venho na segunda e volto em ponto baixo. No caso do... Da barra, o que que eu fiz? Eu fiz com dez pontos também, contei dez pontos. Venho aqui nesse primeiro, faço um ponto e sigo mais um caminhando, viro. E volto com dez pontos. Normal, igual a gente já tava fazendo já. Só que dessa vez, eu não coloquei o elástico, porque o elástico não estava circular e eu achei que tava meio chato de colocar. Então, eu deixei pra colocar depois. Fizemos dez pontos, correntinha, viro o meu trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos e caminhar dois pontos. Olha só, vai ter um momento aqui que nós vamos caminhar três. Em qual momento? A cada dez idas e voltas. Fiz mais um, dois. Toda vez que eu caminhar aqui, eu vou contar uma vez. Voltei lá e voltei pra baixo. Ó, voltei aqui. Eu não conto como dez carreiras, não. Eu volto aqui, ó. Eu vou contar que eu vou fazer mais ou menos isso dez vezes. Quando eu fizer isso dez vezes, aí eu ando três vezes. Isso é só pra eu ter uma noção. Ai, Ju, eu tô com preguiça de contar. Não tem problema, não. Faz o seguinte, vai fazendo. Quando você achar assim, deu na telha, faz um com três. Entendeu? Ah, não, acho que eu já fiz bastante de volta. Acho que eu vou fazer agora um com três. Entendeu? Ah, aqui, não, acho que eu ainda vou fazer de dois, ó. Um, dois. Pronto, fiz. Voltei. Por que que eu vou fazer isso aqui? Por quê? Lembrando, nós colocamos um elástico nessa base também. Então, ela tá um pouquinho menor, mas não é igual um punho. Porque a gente fez quase a circunferência do quadril, né? Então, ele não é um punho que precisa ficar muito menor, mas eu quis dar uma diminuída. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma quantidade maior e aí, do nada, assim, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Já acho que eu já fiz dez vezes isso aqui. Agora, eu vou andar três. Um, dois, três. Pronto, andei três. Virei e vou seguir fazendo os meus pontos baixos e depois andar duas vezes. Correntinha, viro o meu trabalho. Tô fazendo mais rápido isso aqui, gente, porque a gente já fez uma vez, né? Então, não tem necessidade de eu explicar isso aqui tudo de novo. Então, aí, agora eu andei três vezes, eu volto a andar de duas vezes. Isso por um período maior, né? Porque eu só tô querendo fazer isso só pra dar uma nuance. Virei, andei só duas vezes. Ó, vou mostrar pra vocês de novo no casaco. Peraí. Ó, tá vendo? Olha que lindo aquele... Ah, aqui ele tá do lado avesso, né? Tá ótimo. Ó, olha que lindo que fica. E aí, eu pulei, eu pulei e foi ótimo. Eu pulei assim, ó. Andei aqui, pulei um. Andei mais um pouco, pulei um. Tá vendo? Eu não pulei muito, não. Aqui, ó, pelo jeito eu pulei, ó. Tá vendo? Tá até meio enrugadinho. Tá vendo, ó? Então, não foi muitas vezes, não. Eu fiz algumas vezes, eu pulei. Mas fica muito bonito isso aqui, né? Agora, eu quero... Depois que você fez isso até lá do outro lado... Aí, a gente vai fazer o seguinte. Peraí. Então, vamos supor que eu fiz isso até lá do outro lado, gente. Ai, acabei, tá enorme aqui o meu negócio. Vou cortar o meu fio, vou arrematar meu fio, tudo bonitinho. Agora, por isso que vocês devem ter visto que eu tava com uma agulha de tapeçaria com um fio de elástico. Ju, eu não comprei esse daí que você comprou. Eu tenho elastex. Não tem problema. Faz com elastex também. Nesse aqui, ele é até gostosinho de costurar. O que que eu fiz com ele? Eu passei ele aqui, ó. No início. Aqui, ó. Essa aqui é a frente. Então, eu passei de trás pra frente. Aqui, ó. Bem no iniciozinho aqui, passei. Peguei aqui o meu fio, ó. Aqui. Dobrei ele. E costurei. Peguei aqui a agulhinha. Ó. Com o fio mesmo. Da mesma cor. Ó. Da mesma cor, não do preto aqui, né, gente? Teria que ser o fio azul. O elástico azul, com a linha azul, tudo bonitinho. Você vem aqui, ó. E costura mesmo a ponta. Ó. Costurei. Fui lá, arrematei, tudo bonitinho. Não dá nem pra ver. Ainda mais que é preto no preto. Ó. Aí, vim aqui, costurei, tudo bonitinho. Deixei ele bem firminho. Vamos supor que eu já deixei. Deixei ele bem firminho aqui. Ficou firminho aqui. O que que eu vim fazendo? Zig-zag. Nesse lugar aqui, ó. Aonde a gente faz aqui, ó. Tem aqui. E eu venho na ponta da outra carreira. Ó. Aqui você vai ver um buraquinho, você coloca aqui. E na ponta da outra carreira. Bem aqui em cima, ó. Pera aí. Aqui. Aqui nesse buraquinho e na ponta da carreira. E puxo. Ó. Qual o tamanho que você fez esse fio, Ju? Lembra que eu fiz com um e dez aqui? Eu fiz a mesma quantidade aqui. Com um e dez. Porque eu medi a cintura do meu marido, a circunferência, de um jeito que não fosse ficar muito apertado. E coloquei um e dez. Tanto que não ficou tão justo, não. Não ficou... Mas você sente que ali tem uma elasticidade, sabe? Então, eu fui fazendo assim, gente, ó. Pegava no buraquinho daqui, pega no buraquinho de cima. E fui fazendo isso, intercalando. Vou mostrar. Já tô pegando o casaco de novo. Ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, como que ele ficou. E aí, ó. Aqui, nem sei se vai aparecer, porque ele tá com o zíper. Nossa, acabei de ver que eu costurei aqui igual a minha carinha. Tem que ver isso aqui, ó. Por que que tá largo assim, ó. Vou costurar isso melhor. Ó. Tá vendo? Ele até nem tá aparecendo, porque eu acabei costurando o zíper ali, ó. E ficou assim. Agora, vou explicar como colocar o zíper. Que é o final, né? Da nossa... Da nossa... Antes de eu mostrar o zíper, gente, eu vou mostrar isso aqui, ó. Essa etiqueta é uma etiqueta apêmo do laser. Vocês viram meu marido. Meu marido é o dono. Vou mostrar ela até em caramelo. Essa aqui é uma etiqueta um e meio por seis. É uma etiqueta dobrável. Ó. Eu pus no marrom, que eu achei que ficou muito bonito. Aqui tem o meu logo. Você pode mandar fazer. Vou colocar de frente pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu... Às vezes eu gosto de colocar ela dos dois lados. Porque às vezes tem coisa que eu posso colocar de cima pra baixo. E coisa de baixo pra cima. Que no caso de roupa, é o que eu amo fazer. Isso aqui que vocês estão vendo é um rebite duplo. Eu já mostrei isso em outros locais. Outros vídeos meus. Ó. Um rebite duplo eu comprei nessas Marketplace. Eu vou ver se eu coloco, gente, é... Todos os links pra vocês aí. De tudo que eu comprei. Aonde eu comprei o zíper. Vai tá aí na descrição. Aonde eu comprei esse rebite duplo. Tá? Vou colocar o link aí pra vocês também. Da etiquetinha. Coloco tudo pra vocês aí. Pra vocês não... Vão ficarem bravos comigo. E vai ter link de tudo aí, então, na descrição. Vamos combinar assim? Tá. Como que você coloca esse rebite, Ju? Ele é duplo. Então, ele tem uma casinha na frente. E uma casinha atrás que encaixa. Ó. Você vai colocar aqui. Assim. Ó. Coloca aqui na sua peça. Dobra ela. Encaixa bonitinho aqui. E encaixa a outra peça. Ó. Acabou? Não, não acabou. Ele não fica assim. Aqui eu tenho um martelinho. Você vai ter que ter um martelinho aí. Aqui ele vem, ó. Essas caixinhas. Quando eu compro caixinhas, né? Quando eu comprei essa caixinha. Ele vinha com essa basezinha. Mas aí você pode colocar qualquer base aí. Coloca aqui. E aí. Ó. Com esse negocinho aqui. Essa parte baulada. Eu foco aqui. E bato. E aí ele fica assim, ó. Bem pregadinho. Tá? Eu não vou pregar de novo. Que não tem porquê. Eu pregar isso aqui de novo. Mas eu vou deixar pra vocês todas as coisas aí na descrição. Todos os links bonitinhos pra vocês. Que quiserem adquirir. Tá bom? Então agora vamos pra colocar o zíper. O zíper também eu vou deixar aí na descrição. O de 70, 75, 80. Aí você vê. Tá? Antes. Eu não falei, gente. AP Mundo Laser. Eu vou deixar aqui o WhatsApp. Se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp. Apesar de eu estar deixando o link. Tem o site também. E o Instagram do AP Mundo Laser. Tá bom? Então, dito isso. Vamos colocar o zíper. Que é a última coisa. Vou mostrar aqui pra vocês nessa pecinha pequenininha. Lembra que eu contei 63 centímetros, mais ou menos. Que eu falei que ia esticar mais ou menos. Falei que 65 por aí que ia ficar. 60. É. 65, aí eu me dei um branco. Agora que eu esqueci que o meu zíper, ele tem 70. E aí, eu medi daqui. Aqui, eu teria que ter em torno de 65. Depois de esticar ele, voltar aí, voltar, voltar. Eu teria que ter 65. E aí, aqui embaixo, eu fiz uma barra de 5 centímetros. Que eu sei que ficou com 70. Certinho. Ó, a barra aqui, ó. Ficou com mais ou menos 5 centímetros. Não ficou inteira. Por quê? Porque a roupa cede. E eu tenho que ter essa consideração, né, gente? Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Que isso aqui vai ceder um pouquinho. O ponto chega no lugar, né? Então, eu fiz com em torno de 62, 63. Lembra? Ele deu uma cedida. Aqui, eu fiz menor pra poder ficar com 70 centímetros. Eu disse pra vocês, até no início do vídeo, que talvez eu tivesse comprado com 70 e cirro. Por quê? Eu poderia ter colocado o zíper até na gola. Mas, o meu marido falou que não. Porque ele não gosta de coisa pegando no pescoço dele. Então, ele quis com essa gola aberta. E aí, eu comecei daqui mesmo, onde eu já tinha contado. Tá? O tamanho certinho. Ele não é desse tamanho mesmo que eu quero. E eu não quero uma gola fechada, porque eu não gosto de gola fechada. Então, pra mim, deu super certo, tá, gente? Então, vamos ficar com isso aí na sua cabeça. Então, como que eu vou colocar esse zíper, Ju? Gente, é muito simples. Você vai... Ah, agora resolveram até mexer com furadeira, meu Deus. Ó. Vai abrir o seu zíper. Não faça que nem eu fiz. Meus seguidores já sabem que eu fiz isso. Eu simplesmente peguei esse lado aqui e comecei a colocar do lado de cá. Na hora que eu vi, eu tinha dois lados. Então, você tira o zíper na hora. Dá pra você ver onde que você vai colocar, entendeu? Esse aqui, desse lado, esse, desse lado. E aí, gente, é muito simples. Você vai pegar aqui um alfinete. Ó. Alfinete. E vai colocar aqui, ó. Medir. Essa partezinha vai começar aqui, ó. Aonde começa a nossa gola. Ó. Aqui. Então, você vai colocar aqui, ó. E prender o seu zíper. E aí, você vai prendendo ele por toda a volta. Não coloca muito perto do trator aqui, ó. Desse negocinho. Isso aqui chama zíper tratorado, eu acho que chama. Não coloca. Isso aqui não é um zíper invisível, gente. Vocês não precisam colocar muito perto. Se você colocar muito perto, pode ser que agarre. Então, deixa um milímetro aqui, dois, ó. Deixa eu ver quantos milímetros tem aqui. Quase cinco, não. Aqui, uns três milímetros, mais ou menos. Tá vendo? Ó. E aí, você vai prendendo com o alfinete. Desse jeitinho aqui, ó. Até chegar lá embaixo. E lá embaixo? Lá embaixo, gente. Ele tem que ficar certinho até aqui no final. Vamos supor que a gente já chegou... Chegou aqui no final. Ó. Ele tem que dar aqui, ó. Certinho. Ó. É aqui que ele tem que parar. Tá vendo? Então, vamos supor que aqui o zíper já tá aqui, ó. Coloquei ele aqui. Essa... Esse primeiro lugar aqui, ó. Esse negocinho aqui do início, ele é duro para um caramba. Tá? Eu vou tirar esse aqui. Só pra gente fingir que aqui já começou. Então, eu só vou fazer assim, ó. Colocar assim. Vamos supor que tá o zíper todinho aqui, ó. Coloquei na peça toda. Ajeitei, estiquei. E ficou do tamanho certinho. Ô, que benção. O meu ficou, tá, gente? Vamos supor que ele tá aqui do tamanho certinho. Olha que legal. Tá. O que que eu faço agora? Pego linha e agulha. Na cor da minha peça. Com certeza. Pra gente poder costurar. Agora, gente, o link que eu vou colocar aí pra vocês é do preto, tá? Eu não vi se tem de outras cores. Se tiver, eu coloco aí pra vocês. Ó, eu vou deixar ele com dois fios mesmo. Mas tomar muito cuidado pra você não costurar isso. Isso ficar... Se você tiver dificuldade, pega uma linha mais forte e faz uma linha só. Ó, fiz um nozinho. Bem horroroso, inclusive. E vou começar aqui de baixo. Ó, vou tirar o primeiro. E aí, gente, medir certinho, tá certinho, tá aqui. Lembra que eu falei que isso aqui é duro pra um caramba? Eu fiz assim, ó. Pronto. Coloquei. Tá? Finquei isso aqui na primeira... Ó, até pra puxar esse erro. Pronto, puxei. Peguei. Ó. Fechei. Vou pegar aqui no próximo. Aí, agora começou a ficar bom, tá vendo? Ó. No próximo. E vou lá na frente. Costurei. Nossa, Ju, você vai ter que costurar isso na mão? Sim. Se você quiser, você pode pedir uma costureira. Se você tiver máquina, você pode colocar o zíper na máquina. Eu tenho máquina, mas eu queria ensinar vocês sem máquina mesmo. Fiz ali. Eu vou voltar aqui aonde eu enfiei. Aqui. Ó. Enfiei lá e vou pegar lá no da frente. Ó, tá vendo? Vou pegar lá no da frente. Fechei. Volto aqui onde eu saí, onde eu acabei de entrar e vou pegar... E assim, ó, você vai acertando aqui pra ficar bem retinho. Peraí. Volto aqui naquele que a gente... E vou lá no da frente, ó. No buraquinho da frente. E... Fechei. Volto aqui aonde eu estava e vou lá no... Esse aqui, ó, é onde eu tô. Eu vou no da frente. E puxo. Volto aqui onde eu estava. Ó, ele começou a andar, você coloca de novo no lugar e vai lá no da frente. Toma cuidado pra não pegar... Ó, ainda mais se você estiver fazendo preto. Fechou. Volta onde você estava e vai lá na frente. Fechou. Volta onde você estava e vai lá na frente. Ó, fechou. E assim... Olha os outros gritando. Tô te falando, gente. O negócio hoje tá feio aqui, ó. Fechou. Ó. Gente, é só isso. Ó. Você vai alinhavando assim e ele fica lindo. Atrás ele vai ficando assim, ó. Igual máquina, tá? Ó. Não vai sentir falta da máquina não. Isso aqui é tão gostoso fazer, gente. Vem aqui e vai lá no da frente. Ó. Fiz. E ele escondeu. Ó. Venho no que a gente estava e volto lá no da frente. Ó. Volta onde eu estava e vou lá na frente. Tomando cuidado sempre de deixar na mesma direção. Aqui eu falei, ó, três centímetros. Ficou até mais um pouquinho, ó. Ficou quase com meio, ó. Milímetros, né? Ficou de três a quatro milímetros, ó. Vou mostrar como que tá no preto. Ó. Esse aqui eu fiz até mais largo um pouquinho. É, mais ou menos a mesma coisa, ó. Tá vendo? Não tem necessidade de ficar muito perto. Porque é aquilo que eu falei. Se ficar muito perto, ele vai agarrar. Aí, você não quer, né? Que fique agarrando. Você quer que sobe e desce. Ó. Gente, e fica um acabamento lindo, olha. Olha aqui o acabamento disso aqui. Atrás, ele tá cheio de pelu. Ele tá cheio de coisinha. Porque, como eu disse, eu coloquei do lado de cá. Eu tive que cortar, né, gente? Por isso que ele tá assim. Vou mostrar desse lado de cá. Tá vendo? Ó. Ai, Ju, e como que você fez na gola? Vou mostrar. Quando chegou aqui na gola, ó. Ele chegou aqui, eu puxei ele lá pra dentro da gola, ó. Tá vendo como que ele tá entortando? Na hora que eu acabei e cheguei aqui, eu puxei aquele ali pra dentro da gola. Vim alinhavando o cantinho, vim alinhavando aqui e arrematei o meu fio. Foi assim que eu fiz, gente. Simples assim. E aí? Gostaram? Ó. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Espero que vocês façam o casaco. Se fizer, me marca nas redes sociais. Também tem os links aí, todas as minhas redes sociais. TikTok, Facebook, Instagram. Tá tudo aí pra vocês. Tem tudo aí. Ah, das linhas também eu vou deixar link. Tá bom, gente? E... É isso. Acho que eu não preciso nem mostrar vídeo do meu marido usando, porque ele já apareceu aqui durante o vídeo usando o casaco, né? Mas é isso. Muito obrigada pra você que ficou até aqui. Um beijo e até a próxima Invenção de Moda. 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 Obrigado.